Que passeio legal, Carlão. Quantas vezes você não estava ali dentro com um público desses, hein, Carlão? É, Jotia, como transmissão é a primeira vez, né, que eu tenho o prazer de estar aqui no Nilson Nelson, mas já joguei muitas vezes aqui com seleção brasileira, principalmente seleção brasileira. Joguei um pré-olímpico aqui, lembranças maravilhosas desse ginásio. O ginásio Nilson Nelson. Nilson Nelson, saudoso jornalista, né, que trabalhava com o esporte aqui em Brasília. E o ginásio agora tem o nome dele. Começa a apresentação, jogadoras do Praia neste momento sendo apresentadas. Aí você tem a imagem do ginásio Nilson Nelson aqui em Brasília. Aliás, um domingo muito bonito de sol, céu azul aqui em Brasília. Neste primeiro domingo de abril. Aí estão as jogadoras do Praia, do técnico Ricardo Piscinim. E agora a apresentação das jogadoras do Rio de Janeiro. Aí estão elas. Já temos praticamente o time todo ali na quadra. Aí estão as reservas. Rio de Janeiro, que fez até aqui 27 jogos com 25 vitórias e duas derrotas. Tá buscando mais um título, tá buscando mais um título da Superliga. E o Praia Clube, que fez um jogo a mais, né, fez 28 jogos, 21 vitórias e 7 derrotas. E você que vai acompanhar, está acompanhando a transmissão do Esporte TV, não se esqueça que você pode votar, você pode eleger a melhor do jogo pro troféu Viva Vôlei, hein. Você acessa e vota www.esporttv.com.br E aí o primeiro árbitro, Rogério Spikowski. Aumenta a tensão, aumenta a expectativa, vai começar a decisão. Vamos ver se o título vai para o Rio de Janeiro ou se vai pra Uberlândia. Saudação lá pro pessoal de Uberlândia, né. Cidade tá parada pra ver o jogo, pra acompanhar essa decisão. 420 quilômetros aqui de Brasília. Pessoal que veio aí na caravana, veio pela BR 050, né. Rodou 420 quilômetros pra ver a decisão. Vai começar com o saque da Roberta. Bom jogo pra você, boa decisão pra você. Começa a decisão da Super Liga Feminina 2015-2016. E Alex, primeiro ponto da decisão com a bola da Alex, a americana. Confira aí, ó, tocou no bloqueio. E tocou mesmo. Daí a vibração da Alex. Boa a zero para o Praia. Tá sacando ali a Claudinha. Fora. Primeiro ponto do Rio, no saque pra fora da Claudinha. O JTS final, né, entre Rio e Uberlândia, acaba com a hegemonia do vôlei paulista. Desde 2000, 2001, teve uma final entre Flamengo e Vasco. Fica sem o paulista na decisão. E aí o erro de saque. Bola da Natália ficou na rede. Segundo ponto do Praia. Daí a Natália, daí a Ramírez. Vai sacar a americana Alex. Maior pontuadora da Super Liga. Bola da Roberta. Teve bloqueio. Roberta foi no chão. Se virou o time do Rio. E é ponto, é ponto, é ponto do Praia com a Cubana. Veja de novo. Bola passou ali, entra a Fabi e a Natália, mas foi um tiro, né? Nem esboçaram qualquer tipo ali de reação. Aí a levantadora Roberta, Carol. Vibra o torcedor do Rio de Janeiro. Três para o Praia, dois para o Rio. Primeiros momentos da grande final. Bernardinho. Vai sacar a Carol. Sacando a equipe do Rio de Janeiro. Claudinha preparou, bloqueio amorteceu. Bola da Bonique chegou ali, a Claudinha. Natália levantando, o bloqueio trabalhou. Daí a Claudinha preparando. Parou! Parou no bloqueio ali da Jusceli, a americana. Essa é uma bola que o bloqueio do Rio de Janeiro, defesa, tem que ter muita atenção, né? A americana é chamada diversas vezes nessa pipe, principalmente no contra-ataque. Tudo igual, três a três, neste começo de jogo. Alex. Bola vem aqui para ela, Ramírez. Mais um bloqueio do Rio de Janeiro. A Líbero passou. Natália trabalhou com a Roberta. Jusceli. Não toque ninguém. Bola para fora. É ponto do Praia. Já fica uma discussão ali, pedindo uma raid do Praia, né? Não foi nem um toque no bloqueio. O Gedião disse que a bola tinha caído no chão primeiro, depois houve um toque na raiva. E ele tem razão, viu? Olha, foi exatamente isso que aconteceu. Está sacando ali a Natasha Roberta. Jusceli. Quarto ponto do Rio de Janeiro. Você está ligado no Esporte TV? Está acompanhando a decisão da Superliga Feminina ao vivo de Brasília. É a melhor campanha contra a segunda melhor campanha em todo o campeonato. Expectativa da Jusceli ali na rede. O passe chegou na Claudinha. E o bloqueio, bloqueio o Rio de Janeiro. Essa é a situação que havíamos comentado, né? Atenção na linha de passe do Praia. Senão, vai ficar... A Claudinha tem apenas essas opções de bolas mais altas. O bloqueio do Rio de Janeiro chega inteiro. Vai sacar a Bonique. Claudinha. Tinha mais um bloqueio, viu, né? Mas a bola ficou ali muito com açúcar para a Valeusca. Um metro e noventa, tranquila. É ponto do Praia. Quinto ponto. Aí você está revendo. Topazinho ali da Valeusca, né? Para pontuar. Natália Roberta. Tem a Jusceli. Começo de jogo aqui no ginásio Nilson Nelson. Estamos em Brasília. Três pontos tem a Jusceli no jogo. Subiu ali a Líbero do Praia, né? A Tássia. Levantamento. Bloqueio. É o quarto, hein? É o quarto ponto. Vamos rever. Tássia. Chegada ali da Michele. Olha aí, ó. Terceiro ponto. Terceiro. Corrigindo, então. Passou ali a Michele. Fabi. Roberta. Natália. Ponto do Praia. Na parede do Praia ali. No bloqueio. Primeiro do Praia nesse fundamento. Então, portanto, para achar certinho. 3x1 para a equipe carioca nesse fundamento. Já Valeusca pontuou pela primeira vez. Você viu ali a Monique. Viu a Michele sacando. A bola está chegando da Roberta. É. Largadinha da Monique na pinta. No tempo certo ali, né? E o primeiro tempo técnico desta decisão. No oitavo ponto do Rio de Janeiro. 8x6 para o Rio de Janeiro aqui em Brasília. Aí a largadinha da Monique. Fez o que pôde ali a Cubana. Jogo paralisado. Jogo paralisado. Que papo rápido, hein? É, iniciou no... Frenesia a partida. Esse primeiro set, né? Em função do horário. Normalmente os atletas treinam esse horário de manhã, mas... Uma coisa mais lenta, saque-passos, defesa. Mas não tem jeito, tem que entrar com tudo. Concentração total, tanto do Rio de Janeiro como do Praia. Ginásio lotado aqui em Brasília para a decisão. Jusceli sacando para a equipe do Rio de Janeiro. Aí vem a bola da Jusceli. A Miris. O levantamento da Michele irá para a Alex. Só passando ali a Gabi. Claudinha. E acabou dando certo, não. Ponto não acabou, não. E lá estava ela. A americana Alex. Foi reclamar a Valeusca lá, hein? A gente está vivendo aqui, Canão e Marcos. Reclamando um, dois toques que não aconteceu. Desplicitou um pouquinho a reclamação a Valeusca. Faz parte, é uma decisão. Ela é a jogadora mais experiente. Uma pressãozinha na arbitragem, já dentro do contexto. Oito para o Rio, sete para o Praia. Bola da Roberta aqui para a Natália. Claudinha bloqueou lá em cima. Aí a Natália bloqueia a Bortez. Claudinha. Bloqueia o Rio. Claudinha agora com a Alex. Roberta. Natália. Bela paralela. Pegou um corredor legal agora ali, hein? Primeiro ponto da Natália. Gabi ainda não pontuou. São as referências da equipe carioca. Dá bem a noção do poder de fogo da equipe comandada pelo técnico Bernardinho. O time lidera por 9 a 7. E a sua grande estrela só pontuou pela primeira vez nesse último lance. A sacana ali é a Roberta. Claudinha. Teve mergulho. Roberta lá com a Munique. Totó no bloqueio é ponto do Rio. Muitas vezes, Jota. É óbvio que se cria uma expectativa em função de tudo aquilo que você fez no campeonato, né? E o atleta precisa ter um pouco de calma durante a partida. Porque, obviamente, a marcação vai ser uma pressão grande. E o seu Robson, Dona Carna, acompanhando ali, né, Jota? Os pais das gêmeas. Michelle e Bonique. Bela chegada agora a Vina Natasha. Belo trabalho da levantadora. Ponto do Praia. Vibra a Uberlândia. Primeiro ponto de ataque de uma central da equipe do Praia. Olha a diferença na distribuição. Olha o plano tático do jogo. O Rio jogando com as suas centrais. E o Praia jogando com aquelas bolas de segurança tão conhecidas. com a Alex de um lado e a Ramírez pelo outro. Bona da Roberta com a Natália. Que isso? Sai da frente, hein? Sai da frente que essa bola pode machucar. Que saúde, amigo. Olha a pequena diagonal que a Natália encontrou. É uma das vantagens da Natália. Ela ataca tão bem pela entrada como pela saída. Ela hoje é ponteira passadora, mas já foi oposta. 11 para o Rio. Oito, Praia. Sacou a Natália. Asse a Claudinha. Natasha. Ela pediu um toque em alguém. A arbitragem está dando bola fora. Ponto para o Rio de Janeiro. Está aí o Rogério Spikalski. Vamos ver. Não topou. Por esse ângulo agora para você tirar dúvidas. Se é que você ficou. Está falando aí o piscininho. muito no colo deles. Começa, pega a meia quadra. Vamos tentar quebrar, tirar um pouquinho para ajudar a gente aqui. Jogou o compasso na mão lá quase o tempo todo. Está bom? Então vamos lá. Organizar a ótima bola. Está bom? Rodar essa. Alex, tem um saque para quebrar. Bora! 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 É um ginásio diferente para todo mundo jogar, porque o Rio de Janeiro teria a possibilidade de jogar no Maracanãzinho, mas que está em obras para os Jogos Olímpicos, né? Em dimensões muito parecidas. O Praia joga no seu ginásio e não frequenta ginásios desse tamanho. O mesmo seu histórico não teve o costume de jogar. Atrapalha um pouquinho para a levantadora e atrapalha para os sacadores. A questão da referência, sempre citada pelos atletas. Sacou a natalha. Claudinha. Teve bloqueio. Chegou ali a Tássia. Claudinha de novo a Cubana. Ramirez soltou o braço ali a Cubana. A pressão do bloqueio está muito grande em cima da Ramirez. Esse é o segundo ponto dela. No segundo aí, no contra-ataque, acertou a Gabi, né? A Gabi estava ali na diagonal fechada. A pancada veio forte. Se virou ali para se defender a Gabi, né? Coberta. Gabi. E o bloqueio. Ramirez. Jogo muito bem jogado nesse primeiro set no bloqueio. Um fundamento importante. Três pontos para o Rio e é o segundo ponto de bloqueio do Praia. O primeiro do jogo no bloqueio simples, né? Com apenas uma jogadora. E a Gabi não pontuou ainda. Direto! Um ex. Ponto de saque direto da americana Alex. É o décimo primeiro ponto do Praia. O Rio tem 12. E o Bernardinho para o jogo, né? O que eu tenho? O que eu tenho? Ela joga sempre aqui pra dentro. No meio da quadra, bola. Bola vem distante, espera um pouquinho mais pra entrar. Ok? Com a bola, vou sair aqui dela. Vai de novo pra lá. Tá? Vai lá lá. Valeu. Vai dar de primeira de novo. De novo. Vai, vai. Atenção, que ela tem... Atenção pra mim. Ela virou bem aqui. Ela tem repetido os ralis. Tá? Calma um pouquinho lá. Vambora. Nós temos um lance aí Com as gêmeas em ação A Monique aqui à direita A Michelle ali à esquerda A Monique atacou E a expectativa da Michelle E a colaboração da Monique E os pais das gêmeas aí Família presente Roberta Ana da Monique Ramírez, Claudinha Roberta Chegou Natália É a decisão da Superliga ao vivo Para você aqui de Brasília Muita confiança Para dar com a pipe em linha reta Tem menos quadra para acertar Mas quando a fase é boa Amanhã sai a lista De convocação Do José Roberto Guimarães Está aí o Bernardinho Ao longo da programação Você vai ficar sabendo De todos os detalhes Da convocação Do José Roberto Guimarães Gabi Claudinha Ramírez E o bloqueio da Gabi Segunda vez Segunda vez Segunda vez que ela pega Ramírez Ramírez está com poucas dificuldades Está muito bem marcada Não está conseguindo Imprimir Aquela qualidade No seu ataque Quarto ponto de bloqueio Do Rio de Janeiro Olha ali Beira aí a Tássia 14 Rio 11 Praia Sacando a Carol Sacando para fora No próximo domingo A decisão da Superliga Masculina Aqui no ginásio Nilson Nelson É claro Para você acompanhar ao vivo No canal campeão Todos os ingressos Já foram vendidos E hoje aqui Não é diferente Está lotado aqui O ginásio Nilson Nelson Expectativa ali Da Jusceli Sacou a Natasha Gabi fez o passe Roberta Gabi Que pancada Para cima Da Americana Ali É um movimento Lindo né A rotação Com o braço A definição Com ele completamente Alongado Terceira final Dela como titular É uma menina Que encanta A cada grande evento E curiosamente Esse foi o primeiro ponto De ataque dela no jogo Aí a Alex Sacando o Rio de Janeiro Com a Monique Claudinha Valeusca Dentro Dentro Ótima bola Desculpa Valeu Muita velocidade Esse tempo esquerdo Sem chance Para o golpeio Valeusca Uma das três jogadores No quadro Do elenco do Praia Que já venceu a Superliga Apenas três As outras duas São a Michele E a Ju Costa Saque da Gabires Roberta Gabi Chegou a Gabires E a Gabi Atacou ali né Ponto do Rio Se imagina a Claudinha Por exemplo Que é levantadora Do time A expectativa A ansiedade dela É a primeira final Que a Claudinha Que tem tanta responsabilidade Joga Segundo tempo Técnico Da grande decisão Décimo sexto ponto Do Rio de Janeiro O 13 Tem o Praia Tem que ficar Porque fez a outra Tem que ficar Tem que ficar Porque vai jogar lá Só se vai começar A segurar E jogar Entendeu? Então vem aqui Na melhor Deixa eu vir aqui Começa Algumas opções Ela tá fechada Ela tá bem fechada Vai pra um Desceu aqui P4 Você sabe agora? Sim Vamos ser sozinha aqui Se ela vier pela frente Tá legal? Comprim bem Deixa aqui Joga a defesa Se vier por trás Vamos apresentar Os números Até aqui Do jogo 16 para o Rio 13 para o Praia Os pontos de ataque Vai conferido Então os números 10 a 7 Aí os pontos De saque Até aqui Os erros Camires Claudinha Michele atacou Fabi chegou Esforço máximo Ali da Fabi Natália Aí a levantadora Roberta Bola da Jusceli É ponto do Rio Vamos botar na conta Da Fabi Que defesa espetacular Da Líbero Que chega a sua 12ª final Ainda voando Ainda jogando Um voleibol Da melhor qualidade Que por uma opção Pessoal Deixou a seleção Brasileira 19 minutos De decisão Da grande final Aqui em Brasília A sacada Gabi Olha a Claudinha Valeusca Fabi com a Roberta Tássia foi No chão Camires Roberta Fabi Natália Natália Tá faltando um pouco De paciência Para o Praia Essa é uma situação Quando se joga Contra o Rio de Janeiro Tem que ter muita cobertura Muita defesa Muita tensão Nos contra-ataques O Rio de Janeiro Consegue dominar Em função do Bom posicionamento De bloqueio E concentração Nos contra-ataques Ricardo Piscininho Para o jogo Cinco pontos agora Vamos ouvi-lo Para não fazer isso aqui Para ir no corpo dela Mantém parado Eu sei Calma Claudinha Para a bola não bater Sair da quadra Para ela bater E ficar do nosso lado Não mexe a mão Bora 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 Abra a Val Vem costas Chama a Val Mais na cara Vai atrasar ela Joga a Val Para cá E a Alice De meio Olha a pressão Viva uma levantadora Um grande jogo Como esse Como eu falei Primeira final Da Claudinha Vamos ouvir um pouquinho O pessoal do Rio Tem que chegar no meio Fone Para completar Em relação ao papo Com a Claudinha Ali era um assunto Específico Com relação ao bloqueio A defesa se posiciona Em função do posicionamento Do bloqueio Se a jogadora Mexe muito os braços Quem está defendendo Não sabe onde fica Então o papo foi por aí Cássia Claudinha Bola da Alex Fabi Batalha na bola E bola boa E bola dentro É ponto Rio Mais uma vez Dificuldade na virada De bola do Praia Vai mexer o Praia Primeira alteração do jogo Está entrando a Malu Que é oposta Vai entrar na rede No lugar da levantadora Claudinha E a Ju Carrijo Que é a levantadora Reserva Entra no fundo No lugar da Ramirez Caracterizando aí A inversão do 5-1-J O torcido apaixonado De Berlândia Fica mais feliz ainda Com a presença Da Ju Carrijo Que é cria da casa É a única jogadora Do elenco Que nasceu Em Uberlândia Agora há pouco A gente mostrou ali Tivemos uma imagem Agora há pouco Que a câmera Está no peito Do Gediel de Carvalho Segundo árbitro Olha ele aí Tem uma câmera ali Olha essa aí Essa é a câmera Que está no peitoral Ali do Gediel de Carvalho Árbitro Paulista Quatro pontos seguidos Do Rio de Janeiro Dezenove a treze Comemora agora o Praia Comemora a torcida De Uberlândia É o décimo Quarto ponto Valeusca Quarto ponto Aí o quarto ponto Da Valeusca E a reação Ali do Berlândia Passacando a equipe Do Praia Sacou a Michele Roberta Natália na bola Sem potência Agora Só na largadinha No capricho Como diria Sérgio Maurício É o sexto ponto Da Natália E muitas bolas Largadas Caindo Isso mostra Uma certa tensão As jogadoras Precisam estar mais soltas O atleta Tem que ter atenção No movimento O erro de saque Do Rio de Janeiro O décimo quinto O ponto do Praia Jogou poucos erros Dois erros Para cada lado No que se desechou Melhor Acho que me corrigir Esse foi o terceiro erro De saque Da equipe Carioca O Praia tem apenas Um erro nesse fundamento Sacou a Valeu Sacou a Valeu Trabalho da Roberta ali Carol atacou Bloqueia Amorteceu E é mais um ponto Para o Rio de Janeiro Falando em erros de saque O Praia que errou Menos do que o Rio Tem que arriscar mais Tá errando pouco Porque tá arriscando pouco também E com isso A Roberta Tem um passe na mão Segue fazendo uma distribuição Muito homogênea Todo mundo tá pontuando O ataque Da equipe Carioca 21 a 15 Para o Rio de Janeiro Bola atacada ali agora Pela Malu Preparada pela Juca Rijo E a Malu É ponto do Praia E o Praia vai mexer de novo Viu Jota Então quando a Malu Chegou no fundo E a levantadora Juca Rijo Chega na rede Piscina em volta Com a formação Inicial Com a Claudinha E com a Ramírez Para ter três atacantes Na rede Reano Olímpico Faltam 123 dias Para a abertura Dos Jogos Olímpicos Rio 2016 E amanhã Sai a lista Olímpica Do vôlei feminino Se ligado Na programação Do Sport TV A lista Do Zé Roberto Guimarães Chegando a bola aqui Olha o bloqueio Fabi Roberta Bola da Natália Ramírez Mais uma bola Largada Essa é a chamada Cobertura de bloqueio Que está faltando Na equipe do Praia Agora que jornada Nesse primeiro set da Natália Que fase E a riqueza Na variação dos seus golpes Está mais me encantando Nessa temporada Da Natália E é claro que Quando eu falei aqui Da lista Olímpica É claro que não é A lista definitiva Jogadoras que estão aí Serão listadas Pelo Zé Roberto Que vão tentar Garantir a vaga Para os Jogos Olímpicos Olha a Cabires Bloqueio Bola fora Ponto do Praia Até porque Não dá para cravar Agora Há 123 dias Uma lista definitiva Uma competição importante Que vai servir também Para fazer o último acerto Que é o Grand Prix Como a Liga Mundial Também vai acontecer Mas escolhendo tudo antes Dos Jogos Olímpicos Olha a Roberta Gabi Ele com aventura Aqui na rede Do Bloqueio E do Praia E aí o Rio de Janeiro Dá mais um passo Para fechar o primeiro set Está 23 a 17 Alteração no Rio Entrando o Drusilla No lugar da Carol O Drusilla Que tem dois títulos E é sempre uma opção Do Bernardinho Para esses saques decisivos O Alê trouxe para a gente Antes de começar o jogo Uma entrevista com a Amanda Eu diria que a Drusilla É o substituto da Amanda Nessa responsabilidade De entrar para sacar E fazer fundo de quarto Jocando ali a Drusilla Saiu a bola da Drusilla 18º ponto do Praia Aí o Rogério Spikalski Espírito Santo É o primeiro árbitro Opa Opa Parece que tocou a linha Ali ela Ou não Tocou Tocou a linha Pois não A alteração mais uma No Praia A quinta A Priscila Daroy Entrou no lugar Da Michelle O ponteiro É tão difícil A Pitaka A própria jogadora Que sacou Achou que a bola foi fora Verdade Tá sacando o Praia Ali com a Natasha Jociele na expectativa Na espera Natasha sacou Natália fez o passe Chegou o Gabi E agora o Rio de Janeiro Tem a bola do 7 Praia precisa forçar o saque O saque aí Que tá comprometendo um pouco A estrutura de bloqueio Defesa 24 18 Hora do 7 7 balls 7 points Para o Rio de Janeiro Olha a Claudinha Valeu Caiu o bloqueio O Praia parou No bloqueio Do Rio de Janeiro E termina o primeiro set Na decisão Aqui em Brasília Com 27 minutos O Rio faz 25 a 18 Faz 1 a 0 Voltamos daqui a pouquinho Sport TV Somos todos campeões Genásio Nilson Nelson Brasília A decisão da Superliga Feminina 1 a 0 Rio de Janeiro Com 25 a 18 Quem é que tá com você aí Alê? Tocou o Paulo Coco Que é técnico da equipe do Minas Terceira colocada na Superliga E também é auxiliar do José Roberto Guimarães Da seleção brasileira Primeiro você fala do jogo aqui Primeiro O que você achou desse primeiro set Paulinho? Bom dia É, a gente quase não assistiu Porque a gente pegou um voo agora Chegamos na metade de set Chegou com um equilíbrio grande Mas o Rio sobrepôs ali O sistema defensivo E a Nath muito bem Decidindo as principais bolas Um jogo bastante duro E a lista? Já tem a lista com você aí? Pode falar quantas jogadoras serão convocadas? Eu não O técnico é o José Roberto Amanhã acho que ele vai anunciar oficialmente A gente já conversou Mas é sempre o último jogo Tem que se olhar Pra ver se tem alguma surpresa Sacoarema amanhã já? Sacoarema amanhã já Aliciou o trabalho Uma parte Mas A maior parte Dia 11 Eu pelo menos terminei um pouco mais tarde No dia 11 Pelo menos Ver os fios um pouco Obrigado Paulinho Peguei Paulinho desprevenido aqui Achei que ele estava dentro desse começo Mas Pegaram metade do set Né Jota? É isso aí Vamos então Para os números Do primeiro set Vamos lá Tivemos só um ponto de saque Nesse primeiro set Foi do Rio de Janeiro Nos bloqueios Cinco Dois Nos ataques Dezessete Dez Nos erros Três Cinco Aliás o ponto de saque foi do Praia Clube E aí quase 27 minutos a duração deste primeiro set A Natália e a Ramírez As maiores pontuadoras Daí portanto a Natália com sete pontos A Ramírez com quatro pontos Pois não Bruna? Estou aqui ao lado da Tandara Como dizia o Paulinho Vocês chegaram no meio do primeiro set Mas deu para fazer uma análise Pelo menos desse confronto Até aqui o equilíbrio desse confronto Nesse primeiro set Tandara? Então a gente chegou ali na metade Vai ser difícil né Saber quem pode estar ganhando esse jogo Mas desejo sorte para os dois times E que vençam o melhor né E a sua expectativa para amanhã O grande dia dessa convocação Tandara? O que você espera que vai acontecer amanhã? Bom eu estou com frio na barriga Não nego Está bastante Mas espero que dê tudo certo Vou estar amanhã na frente da TV ali Esperando com certeza E se vier Eu vou ficar muito feliz Mas caso não venha também Eu voltei mais rápido Então Eu pretendo só continuar fazendo meu trabalho E essa temporada eu acredito que eu fiz muito bem Voltou Esclarecendo de gravidez Parabéns pelo Neném E parabéns também pelo terceiro lugar Tandara Jata Júnior Está aí Amanhã A Tandara ligada no canal campeão No Sport TV né E o Zé Goberto amanhã Vai divulgar a lista A lista das convocadas Jogadoras que vão brigar por vagas Nos Jogos Olímpicos Rio 2016 Faltando 123 dias Para a abertura dos jogos Famílias presentes aqui no ginásio Nilson Nesson Nesson Está bonito Está colorido Um domingo bonito em Brasília Mas é uma coisa engraçada né Jota Essa expectativa Da atleta De ser convocada né Eu mesmo depois de tantas convocações Toda vez que vi uma convocação Eu ficava com aquele Ah frio na barriga Como a Natália falou Como a Tandara falou né Óbvio que ela sabe Que tem uma grande chance de ser convocada né Mas fica sempre Aquela expectativa da participação Principalmente no ano Onde a Olimpíada vai ser no Brasil Vamos então para o segundo set Aqui em Brasília Vai sacar o Praia Claudinha levantadora Primeiro set Portanto Rio de Janeiro 25 a 18 Está começando o segundo set Com o saque da Claudinha Roberta com a Natália Carol perdão E é o primeiro ponto do Rio de Janeiro Primeiro ponto desse segundo set Confira aí ó Ponto da Carol Com a zero Rio Jogando o Rio ali com a Natália Que é o segundo ponto do Rio de Janeiro E é o terceiro da Gabi No jogo de bloqueio Uma jogadora que tem 1,80m de altura Mas tem tempo de bola Boa observação na movimentação das adversárias Excelente partida da Gabi nesse fundamento Dos bloqueios Seis do Rio Dois do Praia Claudinha Ramírez Roberta Fabi Gabi Tássia Tássia Botou a bola ali pra Carol Roberta Gabi Que é ponto do Rio de Janeiro O Praia precisa ter atenção Já um primeiro set Onde dá pra sentir um pouco Nervosismo É com receio de arriscar isso Onde está a bola ali Tocou na antena É óbvio né Marquinhos Que a gente sabe que é normal isso acontecer Mas essa partida tem que ser encarada como uma partida normal Um jogo a mais O Praia tem que se concentrar nesse sentido Essas bolinhas que elas estão trabalhando Que elas estão tirando do bloco A gente não está subindo Aí o jogo fica desigual A gente tem que fazer um sacrifício danado Pra colocar a bola no chão Qualquer coisinha que elas fazem cai Né Então vambora Rodar essa bola aí ó Tive que ser mais agressivo no jogo Tá muito massa Você está acompanhando a transmissão aqui do Sport TV Você está acessando e votando aí Pro melhor do jogo Pro melhor da partida Para o troféu Viva a vôlei www.sporttv.com Barra melhor do jogo Aí o ginásio Nilson Nelson Cenário bonito para a grande final Rio de Janeiro em mais uma final Praia na sua primeira decisão Bola da Alex Teve defesa da Natália Roberta Gabi Departamento da Claudinha lá para a Alex Claudinha Natasha Perdão Era Natasha mesmo ali Roberta E o Rio de Janeiro Abre mais um no placar É o piscininho aí A gente aqui está para fazer o comentário Mas ele tem que tentar alguma mudança Já estamos no segundo set 5 a 0 Até o momento o Praia não está jogando de forma coletiva Natália 5 a 0 Sacou a Natália O passe não saiu Foi lá a Claudinha Fabi Roberta Bola da Monique Alex E o primeiro ponto do Praia foi um presente do Rio de Janeiro E a consequência Evidentemente é o descontrole do Bernadinho Independentemente do placar Esse tipo de erro ele não perdoa não Olha aí o que aconteceu A Roberta A Roberta preparou para a Monique A Roberta jogando a primeira final dela como titular Ela tem diversos títulos pelo Rio de Janeiro Uma jogadora que nasceu no projeto que o Rio de Janeiro tem até hoje em Curitiba Onde tudo começou no final da década passada E ela parece uma veterana jogando a final Como está à vontade Como está tranquila Que personalidade tem demonstrado a Roberta nessa fase decisiva da Superliga Foi o terceiro ponto da Monique E a Michelle ainda não pontuou Batalha ali com Roberta Jusciele Natasha Michelle Teve bloqueio Claudinha lá Com a Ramírez Pegou paralela boa Aí sim né Tem que colocar essa bola no chão Vibrar né Dar uma acordada A Cubana é muito importante nesse sentido Com um espaço muito grande ali na paralela Sexto ponto da Cubana Ramírez E uma bola que pegou a linha lá Esprimida Olha a Gabi Tem que ter defesa Michelle Chegou Alex Claudinha Bloqueia o Rio Jusciele Já está muito previsível Na equipe do Praia Já é difícil contra qualquer equipe Quando você tem um jogo Mais lento Mais fácil de ser marcado Contra uma equipe Que tem uma estrutura de bloqueio e defesa Com uma equipe carioca Fica complicado Tem que forçar mais o jogo A equipe do Praia Forçar mais o saque E arriscar mais no ataque Claudinha 12 Ah tá aí agora Michelle na bola Toca no bloqueio É ponto do Praia Ótima bola da Michelle Essa é a paciência Buscar uma qualidade diferente de ataque O Rio de Janeiro já marcou 7 pontos de bloqueio Contra 2 do Praia Primeiro ponto da Michelle Jusciele Claudinha Valeusca É disso que eu tô falando Arriscar Como a Claudinha arriscou no contra-ataque Se o Praia chegou pela primeira vez na sua história Na final da Copa Brasil Pela primeira vez na sua história Na semifinal da Superliga E pela primeira vez também Na final De uma competição desse porte Porque o time tem muita qualidade Então chegou a hora de curtir Chegou a hora de se divertir com a final Foi o quinto ponto da Valeusca Olha a Gabi Fora a bola Ponto do Praia Saiu a bola da Gabi É, eu que parecia que ia ser um 7 fácil, né Jota? Deu uma mudada O Rio de Janeiro começou a errar um pouco agora Desconcentrou naquela bola que veio fácil de manchete E sentiu um pouco nesse momento Fernandinho tá chamando o time ali, ó Não tem contra-ataque Não tem contra-ataque Por isso que você pega Pode pegar Já foi Eu não abro pra linha Tem problema não você pegar Já foi Pode dar primeiro aqui Tá? Calma no parque Tá ruim ela fizendo Tá no triplo Tô acabou Deixa jogar Não tem contra-ataque Tá? Calma no contra-ataque A Grã-Possagem mais uma das situações Jogou Vamos fazer o meio 2, 3, meio Distância Tá? O primeiro set o Rio ganhou 25 a 18 Agora tá 7 a 5 para o Rio de Janeiro E aí a progressão dos pontos pra você nesse segundo set Foram 3 pontos seguidos do Praia Os últimos 3 pontos ali do Praia pra chegar ao quinto ponto Gabires E olha lá, olha lá O que é que houve na recepção ali da jogadora do Rio de Janeiro, hein? Ficou esperando a bola chegar rápido É o segundo ponto de saque do Praia Gabi E olha o Praia encostou Sexto ponto Sexto ponto Coberta Bloqueio pra fora Primeiro tempo técnico deste segundo 7-8 para o Rio Seis para o Praia Você tá acompanhando a decisão da Superliga Feminina É só esse jogo aqui Jogo único Fala Piscininho Principalmente pra Monique Não mexe nada a mão no bloco Fica parado Deixa ela tirar do nosso bloco Aí a defenda faz subir Qualquer coisinha que mexe a bola pega e sai Você defeta mais agressividade pra defender O ataque, elas estão fechadas O ataque, elas estão fechadas O ataque, ela tá ali paradinha Aqui eu vi a perda Mas a Gabi não A Gabi tá parada Aí é pra segurar Correu na menor distância Correu na menor distância Correu na menor distância Correu na menor distância Nada na caixa Vi a perda A Gabi tá parada Bora Claudinho e Valenska falaram bastante também ali Além do Piscininho Da Comissão Técnica do Praia Dois pontos a diferença O Rio na frente Genásio Nilson Nelson aqui em Brasília Olha na terça-feira Seis e meia da tarde Na terça-feira O jogo três Superliga masculina Taldaté e Campinas Pra ver quem vai enfrentar o Cruzeiro Na decisão Tá um a um contato E aqui o sétimo ponto do Praia Inteligência da atacante A segunda bola que ela faz Com essas características Buscando a mão de fora Sem tentar enfrentar o bloqueio Veja aí a Valenska Tá sacando a Michele Roberta Roberta Jusceli Parou no bloqueio espetacular É o sétimo que parecia se caminhar pra equipe carioca O Praia da Uar da sua graça Começa a jogar o vôleibol Que projetou essa grande final E enfrentar a Alex Mesmo no bloqueio simples É muito difícil Ela tira todo o espaço Oito a oito Quarto ponto da americana Alex Natália Lá no fundo trabalhou a Michele A tácia levantou pra Ramírez No reflexo Ainda foi pra bola ali a Alex Ponto Rio Não passou Não passou viu Jota O Spickhouse que tá dando o quarto toque Foi justamente a cobertura de ataque Na tentativa da Ramírez Jusceli Sacan 9 a 8 Rio Com a Jusceli Claudinha Pegou 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 Toque na Carol Olha o Bernardinho aí 9 a 9 Melhorou muito o Praia nesse segundo set Deu uma acordada em relação à distribuição A Claudinha arriscando um pouco mais E essa situação vai fazendo a diferença Valeu Oscar Roberta Veio Monique É ponto do Rio de Janeiro E a Roberta responde arriscando também Fazendo a pipe no meio fundo Com a Monique Essa é a qualidade Da Roberta Que é muito importante Ela independentemente Da situação do jogo Ela bota pra jogar Quem ela acredita A Tássia esperando ali O saque da Roberta Bola da Tássia pra Claudinha Chegou na Alex Roberta Monique Os atacantes do Praia Tem que ter um pouco mais de atenção Na entrada de rede A chegada Tanto da Carol Como da Jusceli Óbvio que elas estão tentando Fugir do bloqueio Da marcação Mas tentar Alex é muito alta Tem a possibilidade De explorar um pouco mais Estão tentando enfrentar No meio do bloqueio O bloqueio tá amortecendo Foi o quinto ponto Da Monique Dá-se a Claudinha A Alex Explodiu na batalha Essa bola da Alex Uma segunda Espetacular Ali Agora da Claudinha A levantadora Agora tá se divertindo Agora tá curtindo essa final A levantadora Tem muita responsabilidade Ela comanda Dito ritmo do time Agora a Claudinha Tá à vontade E a reação do Bernadinho No décimo ponto Do praia Claudinha Roberta Carol Alex Ramirez Natasha Gabi Roberta Monique Olha a Roberta Jogando na sensibilidade Terceiro ponto Consecutivo Da Monique E é uma curiosidade Sobre a equipe carioca Poucas equipes de ponta Do voleibol mundial Tem uma levantadora Mais alta Do que a oposta Roberta tem 1,85m de altura E a oposta Monique Tem 1,78m Sexto ponto Sexto ponto da Monique Doze a dez Rio Rio ganhou o primeiro set Tá ganhando o segundo É a decisão da Superliga Natália Tássia Claudinha Aqui com a Ramirez Jota Oi Alê Tem uma história muito legal Das gêmeas A Monique e a Michelle Começaram no esporte Na natação E a irmã mais velha Fazia vôlei E elas queriam fazer vôlei E elas diziam que Quando elas estavam nadando Nadavam chorando E os óculos de natação Ficavam pela metade Com lágrimas De tanto que elas queriam Ir pra quadra É a história do Alê Verdadeira Roberta Gabi Michelle Claudinha Aqui com a Michelle Parou No bloqueio Rio Mudou a direção De ataque Na chegada Da Carol É um risco Muito grande A Carol Tem essa entrada De braços Perfeita Quando ela chega inteira Ela dá uma pressão Impressionante Primeiro bloqueio Da Carol No jogo Que é a maior bloqueadora Da competição Segundo as estatísticas Sacou a Carol Claudinha Michelle Está comemorando O torcedor de Uberlândia Ponto do Praia A Michelle Assim como a Monique Foi campeã da Superliga Defendendo a equipe Do Rio de Janeiro Mas pela primeira vez Na carreira das duas Elas entram como titulares Numa final E a irmã Monique Subiu também ali No bloqueio Subiu no bloqueio Olha a Roberta Monique Damiris Claudinha Michelle E a Michelle E a Michelle Fazendo as vezes Nesse segundo set Está sendo o destaque Do Praia Virando bolas importantes No duelo No duelo Da Gêmeas Seis pontos Monique Quatro Michelle Olha ela aí E o set Está empatado Roberta com a Jusceli O detalhe A Michelle Se apontou Nesse segundo set Nesses últimos pontos A disputa Foi particular Foi disputa Dentro da família Pavão Um momento especial Para quem acompanha Está aí a Monique Jusceli A maior pontuadora Da partida Nove pontos Monique Gamiris com a Claudinha Chegou o Alex Teve defesa da Fabi Roberta Gabi Claudinha Levantamento da Valeusca Para a Alex Fabi de novo Olha a Natália Lá com a Gabi Pegou a Claudinha Pegou a levantadora Do Praia Décimo quinto ponto Do Rio Treze Tem o Praia Aí você está revendo A mão direita Da Claudinha Natália sendo atendida Está sangrando o nariz dela Mas já vai voltar Falando da Natália atendida Outro craque Da comissão técnica Do Rio de Janeiro No torneio Persegueiro do Amaral Nessa reta final Teve atendimento Ao dedo da Regiane Passou por uma cirurgia Capitã da equipe Gabizinha Torceu o tornozelo E agora Esse probleminha Com a Natália Que também teve Uma questão Na panturrilha Naquele primeiro jogo Contra os astros O doutor Ney Persegueiro Que é médico Também na seleção brasileira Trabalhando Trabalhando com muita qualidade Como é de costume Ajudando a equipe carioca Nessa reta final Você viu ali O corte da mão Né Bruna Da Natália Exato Ela deve ter encostado No rosto E pareceu uma lice Exato Só passou ali a Alex Monique com a Roberta Chegou Natália Gamires Bola da Claudinha Para Michele Monique foi no chão Roberta Gabi Tocou na rede Bloqueio do Praia A Valeuska se acusou A Valeuska se acusou E está o segundo tempo técnico Desse segundo set O Rio tem 16 O Praia 13 A gente está revendo aí O jogo está parado Aqui no ginásio Nilson Nelson Vibrou ali O Bernardinho Tocina do Rio de Janeiro E aí o piscininho Está falando aí o técnico Do Praia Clube O Ricardo Piscininho Está dando um recado ali Para as meninas Terça-feira portanto Seis e meia da tarde O jogo que vai apontar O adversário do Cruzeiro Na decisão da Superliga Masculina Taubaté e Campinas É o jogo três Desta semifinal Ao vivo No Sport TV É uma situação parecida Com o feminino Pode ser inédita Essa é a final E as reações Do Bernardinho A gente está apresentando Para você O Bernardinho Dá um show sempre Ali na área técnica O cara deve sair Todo roxo Da partida Porque a porrada Na perna Esse tapeia todo Monique A declarativa da Michele Lá do outro lado Chega a Claudinha Michele na bola Natália Roberta Dois toques Muito bem marcados Vou até destacar ali A presença da Natália A gente fala muito Da Natália na rede Mas entre as jogadoras Que estão na quadra Nesse momento Ela é mais bem colocada Na estatística de defesa A Natália invariavelmente Aparece Entre as melhores jogadoras Desse fundamento Em qualquer campeonato Que ela disputa Roberta É difícil lá Para a Gabi Claudinha Michele Jota é um amigo De casa Pode questionar Esse momento Da Gabi Que pareceu Ter invadido por baixo Mas ela invade Pela parte Fora da quadra E não existe Um contato Com outra atleta Então Foi esquisito Mas foi um lance legal E a confirmação Do ponto de bloqueio Da equipe carioca Põe uma levantada Da Roberta Primeiro ponto Dela no jogo Foi o nono ponto De bloqueio Do Rio de Janeiro Na partida Pego de saque Agora da Gabi Décimo quinto ponto Do Praia Daí a Fabi Vai sacar Michele A diferença no placar É de dois pontos Nesse segundo sete Vem a bola Vem a bola da Michele Gabi com a Roberta Xuxielli Coloca no chão Lá do outro lado É ponto Rio Veja de novo Estamos ao vivo Aqui no ginásio Nilson Nelson Brasília Vale o título Da Superliga Feminina Tássia Claudinha Valeusca Carol Roberta Tássia Claudinha Com Valeusca Olha como é que já melhorou A cobertura De bloqueio Da equipe do Praia Carol chamou muita atenção No primeiro sete Todas as largadas Da equipe carioca Estavam caindo A gente percebe Ali o miolo Da quadra do Praia Mas bem preenchido Com a Tássia Líbero Muito atenta Para essa possibilidade Olha o Bedardinho Aí ó Natália já está Com uma proteção Ali na mão esquerda Depois do corte Roberta Natália Gabi Roberta E Carol Bloqueio da Alex Natália Que espetáculo Agora o bloqueio Do Praia Essa é a pressão Que tem que exercer O Praia No bloqueio Porque tem essa possibilidade Esse é o quarto ponto De bloqueio do Praia Foi numa sequência De três bolas Natacha Brilhante Ali Você viu Você conferiu Segundo ponto Da Natacha Natália Chegou Claudinha Alex E a ponto do Rio É o que está determinando A maior segurança Da equipe carioca Em quadro É o seu potencial De bloqueio É a confirmação Da recuperação Da aposta de bola Por conta desse fundamento Que a equipe carioca Goleia nesse momento Mais uma vez Mais uma vez A tentativa Marquinhos Enfrentar o bloqueio Da Carol Esse é o décimo ponto De bloqueio Segundo da Carol Dez a quatro Dez a quatro Em bloqueios Alex Gabi Roberta Natália E é mais um bloqueio Do Praia Interessante essa disputa Porque nesse sete O equilíbrio prevalece Os dois principais destaques Das respectivas equipes Muito bem marcadas A Alex A possibilidade de pontuar E a Natália também Nesse momento Uma pressão Muito grande Para os dois destaques Torcedou no Praia No começo do sete E estava meio desanimado O Rio chegou A abrir Cinco a zero E é outro bloqueio Do Praia Clube Empata o sete E que bloqueio A Cubana chegou inteira A Ramirez A vibração dela É muito importante Contagia As suas companheiras Esse é o sexto ponto De bloqueio do Praia E um show de bloqueio Nessa final Está atrapalhando Às vezes eu acho O equipe está perto Espaço hoje Tá Bem vivo Bem no tempo Tá bom Atenção é o seguinte Prontamente bola da rede Está bem embaixo aqui Por favor Ocupem espaço Da bola ruim para ela Tá Então João Bora Você acha que nessa hora Tem algum peso A performance O retrospecto Da equipe carioca Contra o Praia São seis partidas a zero Na Superliga Mas nós só devemos Levar em consideração Essa última temporada Olha só A felicidade Do Piscininho Com mais um ponto De bloqueio Da sua equipe A gente deve Levar em consideração A última temporada Porque essa temporada É assim Essa de agora Para investir Para extra Entre as melhores Equipes do país Tudo igual Dezenove Dezenove Tá aí a Claudinha A expectativa Da Natasha Sacou a Claudinha Roberta Natália Enfiou a mão Na bola ali E a mão machucada Não A mão machucada É outra É a esquerda Olha aí Olha aí A Alex A Alex Ficou muito fechada Ficou muito fechada Para tentar ajudar A primeira bola Não conseguiu No deslocamento Tentou um deslocamento Lateral Sem chance Primeiro ponto Da Natália Nesse set Tácia Claudinha Alex Mergulhou Fabi Gabi Natália Claudinha Natasha Ramirez Bola voltou Claudinha Com ela Alex Natália Fabi Foi lá Só passou ali A Carol E tinha que passar mesmo Claudinha Bola da Alex Olha o rali Roberta Monique Bloqueio Para fora Ponto do Rio E a Fabi Ditando o ritmo Não é outra Que quando chega Nessa hora É por isso Que o Zé Roberto Deve ficar sempre Pensando Nessa possibilidade É uma garantia Uma jogadora Que cresce No momento No momento No momento da maior Pressão Fabi Que tem oito Títulos De Superliga Assim como a Regiane Capitã Do Rio de Janeiro Que está no banco Apenas a norte-americana Courtney Thompson E Lorena São as jogadoras Que não foram Campeãs Ainda na Superliga No Rio de Janeiro Vibração Vibração aí da Fabi Foram 35 segundos Nesse galinha Tem as três Para receber Centraliza um pouco Mais o passo Para Natasha Vire aqui Tá bom? Rodar Depois no seu saque A gente quebra lá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Bem mais tranquilo Aparentemente tranquilo É difícil Esse final Ficar totalmente tranquilo Agora é o momento De fazer a virada de bola A Claudinha tentou Ali uma Uma desmico Com a Alex Mas não é o ideal Ela é uma jogadora alta Mas ela é mais lenta Na conclusão Essa bola mais rápida Prejudica ela Natasha Claudinha Natasha Chegou ali A Fabi Na bola Gabi Opção errada Da Claudinha Natasha Poucas vezes Recebeu bolas Nessa partida Está fora do ritmo Na hora mais importante Tem que receber Quem está com confiança E por consequência Mais ritmo É a hora da Alex E é a hora da Ramírez E as duas estão Na rede 22 a 19 Para o Rio de Janeiro O Rio já ganhou O primeiro set Está vencendo o segundo Natália Sapo Tássia Claudinha Ramírez Defesa da Fabi Essa bola Vamos ver Qual é a definição Está aí o Spikowski Confirmando o ponto Para o Brian A gente vai ver Vai acompanhar Atentamente A bola foi recuperada Depois que ela saiu Entre as antenas Para ser recuperada Mesmo que do lado O posto Tem que ser Por fora da antena Fabi Roberta Carol Sem piedade Sem dó Sem piedade A Carol As centrais do Rio Estão muito bem O sétimo ponto Da Carol A Xuxiane Já marcou 10 Ou seja Sublinhando Uma atuação Sensacional Da Roberta Até agora Novamente Drusilla No lugar Da Carol Para sacar Aí você tem A Drusilla 23 a 20 Olha a Ramírez Aí O olhar Da Cubana Ali na rede Drusilla Sacou Saiu o passe Claudinha Michelle Pegou Pegou Roda dos dedos Da Jusceli Mexeu praia Jota Priscila Daroy De número 7 Vai entrar mais uma vez Vai sair A Michelle Troca de ponteiras Aumenta A estatura Da rede De bloqueio Da Riquipop Você viu ali Que realmente Pegou ali Na Jusceli Ponto do praia Foi o vigésimo Primeiro ponto Do praia Nesse segundo set Natacha sacou Natália Roberta Gabi Bloqueio Roberta Gabi Claudinha Valeusca Levantou Pra Ramírez Natacha Olha a Claudinha Veio Alex E tá valendo Não foi ponto Não Valeusca Ramírez Enfiou a mão ali Fabi Gabi Mais um Ali Na grande final Pridaroid É ponto do praia No rali Mais bonito Do jogo A conclusão Acontece 35 segundos Depois No primeiro Toque na bola Da Pridaroid No jogo Olha que final Ô Marquinhos Vou dizer pra você Que a Pridaroid Entrou geladinho Porque as meninas Do banco Estão num sofrimento Tentando torcer E estão esquecendo De aquecer No máximo Uma giradinha no ombro Olha a Natacha Se contorcendo Ali na comemoração Né Por o vigésimo Segundo ponto Do praia O botamento Da Roberta Ali pra Monique Da mesma forma Que a Michelle Bateu pra cima Explorou o bloqueio Sua irmã Se utiliza Do mesmo recurso São atacantes Muito técnicas Pra compensar A baixa estatura Agora quando essa bola Tá na rede Né Marquinhos Em relação a bloqueio Não dá pra fazer Como a Alex fez Tentou fechar paralelo Você tem que ir na bola Você não Escarce a marcação Muitos atletas Que fazem a marcação Atrapalham Muitas vezes O meio Passando Em relação A bola mais próxima A rede Monique Olha o Rio aí Com a bola do set Ah Bola da Levantadora Lá pra Ramires E olha Pridarote O Rio testou Pridarote Que não havia feito Nenhuma recepção Fez o passe Perfeito Pra recuperação Da posse de bola Da equipe Do praia E o brilhantismo Da Ramires Tá jogando bola Demais A cubana Nessa final Maior pontuadora Do jogo Com 11 pontos Diversão de 5 1 na equipe Do praia Malu na rede E Juca Ritmo sai Tá sacando o praia 24 Rio 23 Praia Segundo 7 Dona Roberta Juciel Bridarote Pridarote O vencedor de Uberlândia Pessoal 27 já tem 33 minutos 20 minutos de duração 25 a 25 25 a 25 O vencedor de Uberlândia O vencedor de Uberlândia O vencedor de Uberlândia E o vencedor de Uberlândia Tinha tocado lá no bloqueio também com a Roberta Você viu ali agora Nessa última imagem Sacou, Valeusca Roberta Monique chegou Natasha Valeusca Fabi Bola para a Natália E o bloqueio do Praia Vira o placar E agora o Praia tem a bola do 7 Olha só a inversão do 5 e 1 Como foi bem feita A oposta reserva Que entrou para subir a rede No lugar da levantadora titular a Malu Pontuando Virada do Praia Sacou da Valeusca Roberta Caroa Alex Bloqueio do Praia Para fechar o segundo set aqui em Brasília Para empatar a partida 28 a 26 Aqui no ginásio Nilson Nelson Olha a torcida vibrando É um grande espetáculo para você 1 a 1 Voltamos já Sport TV Somos todos campeões Grande jogo Grande espetáculo É a grande decisão da Superliga Feminina Para você Ao vivo aqui de Brasília O jogo está um 7 a 1 Vamos apresentar então os números do segundo set Com a vitória do Praia Por 28 a 26 Olha nos pontos de saque 1 do Praia Nos bloqueios 5 Rio 7 Praia Pontos de ataque 17 e 17 Nos erros do adversário 4 do Rio 3 do Praia 36 minutos e 7 segundos 10 minutos a mais A duração do set em relação ao primeiro As pontuadoras da partida Até agora Aí pra você acompanhar Jusceli 10 Agamires 11 No jogo Bom, agora vamos Vamos para o toque de classe Vamos lá O toque de classe Foi aquela segundinha da Claudinha No décimo ponto do Praia No segundo set Toque de classe Mas eu não sei o Marquinhos Mas eu queria destacar nesse segundo set O Piscininho Arriscou Mudou Colocou jogadoras que vieram do banco Prida Reut Malu Elas fizeram a diferença Juca Rígio Entrou muito bem Uma levantadora jovem Que teve uma pressão grande Errou um saque E obviamente Um crescimento grande do Praia Cobertura Defesa O bloqueio Tanto o Rio de Janeiro Como o Praia Estão dando um show Que jogaço Marco Está empatado o jogo Marco Que virada do Praia Nossa equipe foi muito feliz Em captar o momento Para mim Identificador Para a reação do Praia A tranquilidade O momento em que a Claudinha Se divertir em quadra Vamos lá Bruna Pois não Jota Eu estou aqui ao lado Da ponteira Paula Pequeno Da equipe do Brasília Que está aqui acompanhando Essa partida Paula Você é tão experiente Como é que você acha Que a equipe de Uberlândia Conseguiu recuperar ali A confiança Porque o início do segundo set Parecia que o Rio Já estava bem mais Com vantagem Era muito importante Esse segundo set Para o Praia Porque eu acho que Virar um jogo Contra o Rio de Janeiro De 2 a 0 É realmente bem complicado Então as jogadoras foram entrando Aos poucos dos jogos O técnico do Praia Fez algumas substituições Que foram Super valorosas Para o time E aí eu acho que Agora a história do jogo muda Agora está tudo igual Passou já o nervosismo No primeiro Segundo set Então acho que agora Já está 0 a 0 de novo Vamos ver Torcer e ver que Esperar que elas consigam Jogar o melhor possível Obrigada Paula Pequeno Volto com você Jota Muito obrigado Bruna Daí a Paula Pequeno Também presente Aqui ao ginásio De Brasília Jota Só mais uma pequena Observação Tática Relevante Para a vitória do Praia No segundo set Eles praticamente Mataram a Natália Nessa parcial Uma preocupação Grande e necessária Com o ataque Da jogadora Que fez a diferença No primeiro set Está aí a Natália Vai começar O terceiro set Da grande final Aqui em Brasília Você está ligado No canal Campeão Primeiro set O Rio de 25 a 18 No segundo Praia 28 26 Veja aí a Monique Começa o terceiro set Da grande final A segunda Da Claudinha ali Gabi Foi no chão A Tássia Alex E não deu Pra Natasha O primeiro ponto É do Rio de Janeiro Se ligado na programação Do Sport TV Amanhã José Roberto Guimarães Vai anunciar A lista Das jogadoras Convocadas Os Jogos Olímpicos Rio 2016 A lista Provisória Uma primeira lista Na preparação Da seleção Feminina Para os Jogos Olímpicos Faltando 123 dias Para a abertura Dos Jogos Olímpicos Ponto do Praia Olha já Tem uma curiosidade O Praia no jogo Ele ficou na frente Até o 3x1 Do primeiro set E depois pulou Só no finalzinho Do segundo set Jogou a maior parte do tempo Atrás do Rio de Janeiro Isso aí Você estava vendo Agora há pouco Ali o saque Para fora Do Rio de Janeiro O primeiro ponto Do Praia Chegada da Monique Aí o Rogério Spikowski O primeiro árbitro Aí o Bernadinho 2x1 Rio No próximo domingo A decisão Da Super Liga Masculina Aqui no ginásio Nilson Nelson Sacando a Carol Camires Claudinha com ela Alex Alex que foi indicação Do Ricardo Piscininho O Ricardo Piscininho Aconteceu Do Campeonato Mundial Juvenil em 2007 Na Tailândia Quando a seleção americana Chegou em quarto lugar O Brasil venceu A melhor jogadora A maior pontuadora Foi a Natalha A segunda maior pontuadora Foi essa Que vai para o saque agora Então essa história Já é antiga O Piscininho apostou Tudo nela Para essa temporada Cometa Jusceli Camires Foi no chão Olha aí Alex Entrou a bola Ponto do Praia Agora Impressionante Como está ligada A Copana Nessas largadas Não está deixando Cair uma bola Ela está indo em todas Já desde o primeiro set O Marquinhos Está correndo atrás Dessas bolas Isso faz um diferencial Principalmente em relação As suas companheiras 3 a 2 Praia Alex Bora Veja aí Veja aí o Ricardo Piscininho Esse é o primeiro árbitro É do Espírito Santo E aí a Americana Jusceli estava ali na rede Com a Gabi Conversando A Monique está se preparando Para sacar Bora na rede ali da Monique Quarto ponto do Praia Uberlândia toda ligada No canal campeão Acompanhando esta decisão Da Superliga Aqui em Brasília Com a Natasha Natália Roberta Jusceli E Quem vai para a bola Claudinho Valeuska Tem muito entrosamento As duas Já Se conhecem Pelo olhar Isso é fundamental Entre uma levantadora E sua central Colaboração da Valeuska Experiente Valeuska Olha a Natasha Quinto ponto do Praia Nesse terceiro set É a primeira decisão De Superliga Do Praia Natasha Gabi Roberta Jusceli Bloqueia O Praia Clube A gente vai ter que dar Uma sacudida no time Dar uma mexida No time parece ter sentido A virada sofrida No set anterior E sentiu Marquinhos Já dá para ver isso Principalmente em relação Ao saque do Rio de Janeiro Que caiu bastante Uma falta de concentração Bloqueio do Praia Cresceu E vai sobrando Essa moçada Por favor Gente Quantas chances Jusceli Bola ruim Pela lá E se sobe toda torta No bloqueio Calma por favor Para o jogo Valeu Estou mostrando muito antes De novo Nós trocamos a posição Lá Munique Para poder a posição Você precisa ganhar Em pena Na linha Nós estamos olhando o som Está travando aqui Não existe isso Você está acompanhando a transmissão Aqui do Sport TV Está acessando e votando Na melhor da partida www.sporttv.com Barra melhor do jogo Você vota Para o troféu Viva a Bole 6 a 3 Para o Praia Estamos no terceiro set No jogo 1 a 1 Sacou a Natasha Natália Roberta Gabi Bela bola da Gabi Nesse momento Que a Natália Está muito marcada O escape tem que ser Pela Gabi Gabi assumir Essa responsabilidade Pedir bola Mesmo para a Roberta Porque o Vigileiro Está sufocado Os principais atacantes Jusceli e Natália Estão muito bem marcadas Nesse momento Vimos ali A expressão Da Valeusca Lá nessa última bola Ali da Gabi Michele Lá no fundo A Gabi Roberta Com Natália Fabi Valeusca Uma situação Na continuidade do jogo Até em função Marquinhos Cajusceli Já tem 10 pontos Na partida Então a tensão Do bloqueio do Praia Obviamente que mudou Em todas as estatísticas Em todas as anotações Que o técnico Tem à disposição Hoje com a tecnologia Óbvio que o jogo mudou Natália na bola Alex Ramirez Michele Ponto do Praia O time está muito tranquilo Nesse momento Nem parece aquela equipe Tensa do primeiro set O Praia está entendendo Que para jogar nesse nível Tem que estar à vontade Tem que se divertir É o momento mais importante Da carreira Da maioria das jogadoras Isso é o rapazinho em casa A menininha em casa Está aprendendo a jogar vôlei Pergunta O que é bater para cima Mostra o replay Do ataque da Michele Porque o pessoal aprendeu Subiu Desplotou na bola fácil Mão montou de graça Viu para baixo Descobriu o meio Para o outro lado da bola Isso é que está A quantidade do jogo E elas Chegou ruim Tu viu a bola Chegou lá o jogo A bola sempre Ela está muito lenta Tá com dúvida Então Estou acabando Deixa jogar Ok Ginásio lotado aqui em Brasília Para a decisão da Superliga Dá um 7 a 1 E agora no terceiro set O Praia Vai vencendo por 8 a 4 Não garante nada No set anterior O Rio vencer por 7 a 3 E deu no que deu Um jogaço de vôleibol Não dá para apostar em nada ainda Camires Roberta Veio Monique Veio lá do fundo a Monique É ponto Rio É o momento da variação A Roberta tem que buscar Arriscar um pouco mais Acelerar um pouco mais o jogo Porque o bloqueio do Praia Está chegando O que o Rio de Janeiro Fez no primeiro set Com o Praia O Praia está fazendo No terceiro agora Contra o Rio Ponto do Rio Gabi, Jusciele e Monique 10 pontos Cada um Sexto ponto agora Do Rio de Janeiro Você está vendo aí Na repetição Jusciele e Sato Claudinha lá com ela Michele E guardando as devidas proporções Você imaginar o nível de cada uma A jogadora que mais está superando Enquadra para mim A ponteira Michele do Praia É aquela jogadora que está ali Para preparar o ataque Para dar volume ao time Mas até no ataque Ela está resolvendo O valor da sua equipe Já são, por conta disso Sete pontos Sacando o Praia Roberta, Natália Sétimo ponto Do Rio de Janeiro Nesse terceiro set Amanhã, segunda-feira O técnico José Roberto Guimarães Divulga a lista das convocadas Você fica ligado na programação do Sport TV Para acompanhar tudo ao vivo Claudinha Alex A bola entrou Está vivendo aí Ponto do Praia Esse foi o décimo ponto do Praia Neste set Monique também chegou aos dez pontos agora Roberta Monique Quase que o piscininho joga ali E é ponto da equipe de Uberlândia Perdeu um pouco a concentração Também no bloqueio Rio de Janeiro Está tentando um bloqueio Menos ofensivo Tem que tentar entrar Já é a terceira bola Nesse terceiro set Que entra com essas condições Chegar e enfadir com os braços Alex Cavaleusca também Dez pontos cada uma Rio de Janeiro agora Está chegando ao seu oitavo ponto Você estava revendo a bola da Carol E a tentativa ali da Cubana Olha aí Está sacando ali o Rio de Janeiro Agora com a Natália Claudinha Alex Foi no chão ali a Gabi Monique na bola Claudinha Natasha Alex Bloqueio para fora Nossa americana Aqui é da Califórnia Natural Mas especificamente de Manhattan Beach Que consideram o berço do vôleibol de praia mundial Os americanos que inventaram o vôleibol Também inventaram o vôleibol de praia Onde a Alex nasceu há 26 anos atrás A Alex Que é a maior pontuadora Juntamente com a Ramirez Até agora na partida com 11 pontos Foi vice-campeã na última edição do campeonato italiano Defendendo o Novara Bola da Roberta aqui para a Gabi E defesa da Tássia Roberta, Gabi Bola boa Bola dentro Aí a pressão aumentou O equilíbrio aumentou Nesse terceiro set O Rio de Janeiro Começou a crescer mais uma vez Na virada de bola Que defesa da Tássia Uma pancada direta Ela conseguiu Segurar Concentração total A gente percebe que a equipe Está confiante Está bem Pela dificuldade Que o Rio encontra nesse momento Colocar a bola no chão Parece que o Praia Preste todos os espaços em guarda 12 a 9 para o Praia Camíris Claudinha Alex Jota Oi Alê Falando da Alex aí Depois da classificação Do Praia Da época da semifinal E vencendo o César Perguntei para ela Qual a palavra em português Que ela mais gostava de dizer Estava aprendendo português Ela falou assim Abafado Abafado Tempo abafado Ela que é mais Gosta de dizer Abafado Se for fácil para ela Tudo bem Olha a Roberta Gabi Bloqueio Parede Mineira Do Praia Esse é um fundamento Que eu adoro O bloqueio Eu estou impressionado Com o show de bloqueio Tanto do Rio Como do Praia O crescimento E a pressão Que dá nas atacantes 11 a 11 Em bloqueios E se eu não me engano Foi o quarto ponto De bloqueio Da Ramires Que normalmente Você destaca Por esse fundamento Mais precisamente Terceira Me corrige aqui O scout do Sport TV Roberta Monique Foi bloqueada lá Monique Jusceli agora E vai reclamar A Natasha lá A gente está revendo Está aí o Spikowski Estão pedindo condução Do ataque do Jusceli É uma jogada Onde a regra é subjetiva Cabe a interpretação Do árbitro De modo de entender Foi um lance normal Ela não muda A trajetória Da bola E conduziu No limite Para pontuar Mais uma vez Jota E gabrona Bernardinho fazendo Inversão Agora Perdão Natacha Ramires Ramires, Drusila, Thompson, Gabi, Claudinha, Natasha, Ramires, teve mergulho. Olha a Gabi. Duas vaciladas do lado do Praia. Duas levantadas da Natasha, baixas para Ramires. Tem que ter um pouco mais de concentração. A defesa aí da Drusila, buscou uma bola importantíssima. O Drusila tem 19 anos, é a jogadora mais jovem entre as 48 relacionadas para essa partida. Foi o décimo segundo ponto da Gabi. Thompson, Claudinha, Michele. Estamos no terceiro set na grande final aqui em Brasília. No jogo está no 7 a 1 e agora está 15 a 11 para o Praia. Transmissão ao vivo do Sport TV. No próximo domingo tem a grande decisão da Superliga Masculina. Aqui mesmo em Brasília. Está aí o piscininho. Com a Natasha. Natália Thompson. Drusila. Alex. Fabi. Thompson. E é bem capaz do Bernardinho deixar as duas jogadoras em quadra, hein? A Thompson e a Drusila. Entraram muito bem, confiantes. A Thompson, apesar de ter sido barrada na reta final, é uma jogadora que está muito acostumada a entrar nas inversões. É assim que ela joga na seleção americana, onde ela já foi campeã mundial e vice-campeã olímpica. Gabi é a maior pontuadora, 13. Michele. Impressionante como está jogando a Michele. Segundo tempo técnico desse terceiro set. O Praia chega a 16 a 12. Aí você vê, estendeu o braço ali a Thompson, né? Lamentou-se ali o Bernardinho, décimo-sexto ponto do Praia. Acompanhou a sete certa lá, tá? Single blocker, vem cá, menino. É um defenso. Bloqueio e defesa. Tem que funcionar um pouco melhor. Pode quebrar tudo entrando na gente. Vamos ver com você, vamos ver com ela. Vamos ver aqui, ó. Nós ganhamos o destaque agora, né? A sociedade. Tem que vencer isso, tá? O ponto é ponto. A cabeça é no lugar. Sai da ponta, bloqueio pra ela. Bora! Bora! É o momento do Rio de Janeiro colocar nesse terceiro set aquilo que sabe fazer muito bem, né? Como comentou ali o Bernardo. Que essa relação bloqueio-defesa, o contra-ataque, sempre com velocidade, porque o Praia deu uma crescida muito grande e o Rio não está conseguindo segurar. Coloca os óculos ali o Bernardinho. Aí o ginásio Nilson Nelson. Que imagem maravilhosa aqui do ginásio em Brasília. É a grande final da Superliga Feminina. Opa! Direto! Direto! A bola da Rabiris! É um ace da Cubana. O time do Praia está sabendo neutralizar a Natalha. A Natalha está desistemente abalada nesse momento. O golpe de vista me parece identificador. 5 pontos abriu. Agora o Praia. Agora o Praia. Tom, Zon. Natalha. E... Quarto toque. Quarto toque. E a Natalha... Que faz a sua melhor temporada. Agora é impressionante também o que a Claudinha está fazendo, né? Como ela está aproveitando o que tem de melhor nas suas jogadoras. Botou a Michelle no jogo de uma maneira inesperada para toda a comissão técnica do Rio. Uma surpresa para lá de especial para o Praia. O rendimento da Michelle. E ela está jogando na boa com a Alex. Que é até agora a melhor jogadora em quadro. Sacando a Michelle. Fica! 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 Natalha! Bloqueio Mineiro! Bloqueio Mineiro! Valeusca! É, como você falou, né, Marquinhos? A Natalha realmente está sentindo o bloqueio. Está pressionando ela. Está muito marcada. Depois desse bloqueio da Valesha, campeã olímpica. Capitão do Praia. Impressionante esse fundamento. Confiança de jogo. Os caras aos sete do bloqueio, tá? Elas estão bloqueando melhor, sacando melhor. A banha quebrou a trânsito e não quebrou nada. Estamos no colo mesmo, sem confiança. Estamos quietos. Passar mais o saque aqui e não tomar ponto de bloqueio. Está certo? O negócio chegou ruim, trabalhar bom e jogar o jogo. Estão com confiança. Tirando a pressão dela. Se não botar a pressão, tá? Eu já tive uma experiência, né, com o que o Bernardo está conversando. Eu já tive uma experiência como jogador, enfim, diversas play-offs, finais. É óbvio, quando você tem uma expectativa muito grande em cima de você, a tendência, Marquinhos, é você ter aquela pressão. Se você não conseguir se desvencilhar dessa pressão dentro do jogo, é complicado. Como você frisou, a Natália fez um grandíssimo campeonato, mas nessa final, ela está muito bem marcada. O primeiro set muito bem pela riqueza dos golpes, ela variou, agora está querendo enfrentar, enfrentar, enfrentar e não está achando solução. Tem que ter tranquilidade para sair dessa situação. Então, pessoal, Natália! Tocou no bloqueio. Tocou, tocou. Tocou no bloqueio, é ponto do Rio de Janeiro. A gente está revendo. Fica, Bruna. Fernandes faz a invenção, agora Roberto e Munique de volta ao jogo. É, porque o jogo não fluiu, né? Ele tentou e tal. Se acontecesse um rendimento melhor, certamente eles continuariam em guarda. E o Rio agora vai ter que apostar no saque forçado. Vai arriscar muito nesse fundamento. 14, Rio, 19, Praia Clube. Claudinha. Valeusca! Natália bloqueando ali, hein? O Sininho tem que administrar bem esse pedido de tempo que ele tem direito. O time tem que jogar com margem no placar. Por isso eu estou apostando que se o Rio pontuar no próximo lance, ele vai parar o jogo. Aí o bloqueio da Natália. 15º ponto do Rio de Janeiro no 7. Ginásio lotado, ginásio Nilson Nelson. São as emoções da grande final. Claudinha com Valeusca. Roberta. Natália. Michele. Bola da Claudinha para a Alex. Bola colada na rede. Ela tem 1,95m. Está cruzando ali com a Monique de 1,78m. Então a bola que seria para o bloqueio, não acontece porque ela consegue chegar num ponto em que a Monique não chega. Sacando a Valeusca. Roberta. Carol. O Rio vai conseguir fugir da pressão. Não adianta ficar empinando bola para a Natália, empinando bola para a Natália. O Rio perdeu pouquíssimo nas partidas e perdeu quando isso aconteceu. Quando sobrecarregou demais a Natália no momento em que ela não estava bem para isso. Ou seja, o Roberto tem que voltar a trabalhar com a primeira bola. Natália. Claudinha. Alex. Roberta. Gabi. Ponto. O Rio cai para 3 agora. Eu pararia se fosse o Piscininho. Pediria um tempinho agora. Ele parou. Ele está devendo aí o 17º ponto. Cai para 3. Agora a vantagem do Praia. Piscininho para o jogo. E apesar da Natália não... Não para não. Ah, parou, parou, parou. Confirmou, né? Apesar da Natália não estar bem nesse momento, muito bem marcada, a Gabi está conseguindo virar as bolas. Tem um pouco mais de tranquilidade nesses momentos. Acho que eu não acho que isso tem uma situação, né? É marcada, é. Tá bom? Passe na mão, sacana Natália. Se passe sair normal lá atrás. Tá bom? Se passe estourar, você se aperfeita também. Eu não perfei para receber. Aí vamos com paciência. Tá bom? Para a Gabi nós temos que ajustar o corpo mais rápido. Está dando demais na mão. Vai mais baixo, deixa tocar no contra-ataque. Contra-ataque, principalmente. Olha que história interessante sobre a Alex. Destaque de jogo até agora. Alguns anos atrás, uma entrevista dada à Federação Americana de Vôlei. Uma das perguntas era a seguinte. Fale duas coisas sobre você que ninguém sabe. Primeiro, ela falou. Eu sou viciado em chocolate negro, aquele chocolate meio amargo. E a segunda é que eu gostaria de aprender português e passar alguns anos no Brasil. Ah, é ele. Legal. A expectativa ali na rede. Batalha sacando. Ramirez, Claudinha, Alex. A solução é sempre com ela, né? Essa bola chutada. E o I está tentando bloquear a Alex. É muito mais fácil defender a Alex do que bloquear pelo alcance dela. Mas ela não é uma jogadora de tanta potência. E é assustador, hein? Porque ela não fica normalmente entre as 15 jogadoras da seleção americana. Olha que seleção americana vem para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Roberta, Gabi. Fora, não tocou em ninguém. O Praia pontua. Vai a 22. Jota. Viga, Bruna. Uma outra curiosidade sobre a Alex. A Natália ontem aqui em Brasília contou que elas viraram muito amigas nessa temporada. E a americana veio passar o carnaval na casa dela e todo dia comeu açaí com paçota. Temporâneo, jogadores da mesma idade. Desde a base competem. Saque da Claudinha. Roberta. Monique. Outro Rio. Eu já estou prestando atenção aqui no piscininho para saber qual é a estratégia de saque, né? Se é para caçar a Natália ou não. E está pedindo para sacar o tempo todo na 5, né? Que é a posição antes de entrar na rede. Ou uma jogadora que está na rede passando no fundo. Pronta para sacar aí a Carol. Claudinha. Alex. Imarcável a americana. Jogando bolaço. Até o momento, Marquinhos, a melhor jogadora do campeonato. É isso. Certamente, hoje, se o Rio ganhar, a Natália será eleita a melhor jogadora. E se o Praia vencer, a Alex será eleita a melhor jogadora da competição na sua estreia na Superliga aqui no Brasil. É uma contratação marcante na história do vôlei brasileiro. 16 pontos. A maior pontuadora. A Alex erra o saque agora. 19º ponto do Rio de Janeiro. Vem aí a decisão da Superliga masculina no próximo domingo aqui em Brasília. Mas terça-feira que a gente vai saber quem pega o Cruzeiro, né? Se Taubaté ou Campinas. Bloqueio ponto do Rio. Olha, nesse nível da Alex, estrangeira que me marcou muito aqui no Brasil, foi a Despera Rooker, né? No último título do Rio de Janeiro, a Rooker jogando uma final no Maracanãzinho, ajudou o Osasco a vencer a equipe carioca por 3x7x0. E a Alex, nessa questão da contratação das estrangeiras, me parece bem parecida. Tá parado o jogo, a Monique ia sacar o piscininho e vai falar com as meninas aí, ó. A cobertura tem que funcionar, tá certo? E se compassear, a cobertura tem que funcionar aqui, ó. Porque eles vão optar e vir pra cá. Você vai ficar mais solta, você vai ficar mais solta. Vem pra fazer o ponto. Você vem forte. Tá, vai estar montado. Do lado do Praia é o momento de não se precipitar. Deve ter tranquilidade pra fazer a virada de bola. Do lado do Rio de Janeiro é arriscar no saque, é dar pressão. Estamos chegando aí aos momentos decisivos desse terceiro set. Tá 23x20 para o Praia. O Rio ganhou o primeiro set, 25x18. E o Praia fez o segundo, 28x26. O piscininho mandou aquecer a Juca Rigi, o Malu, o Prigaróis. Pra não correr isso com ninguém, entra a fria, né? Monique. Claudinha. Veio o Alex. Bola fora, tocou na fita da rede e saiu. É ponto do Rio. Olha aí, ó. A Natasha ter recebido pouquíssimas bolas, né? Esse era o momento, de repente, de um passe na mão. A própria Natasha, né? Dar confiança para a Claudinha. Até porque o bloqueio do Rio de Janeiro, a pressão vai toda, certamente. A tensão em cima da Americana e da Ramírez na saída de rede. Monique sacando a expectativa ali da irmã. Michele. Michele atacou. E a bola caiu. Não. É ponto do Rio. Caiu sim, caiu, né? Aí o Spikowski foi bem na frente ali do Spikowski. E agora a Ramírez falou para o Spikowski. Me dá uma bola. Me dá uma bola. Não dá para entender, realmente, né? Ela seria a segunda opção. O que a Tó Alex não deu. Agora vai ter bloqueio duplo parado esperando por ela. Quarto ponto seguido do Rio. Claudinha. Amírez. Fabi. Olha a Gabi. Olha a Gabi. Bloqueio para fora. É o quinto ponto consecutivo do Rio. Impressionante. Que partidaço, né? O que aconteceu no segundo sete. O Rio de Janeiro está conseguindo agora reverter um resultado muito negativo nesse terceiro. E o Praia ficou intranquilo agora na virada de bola. Coisa que não estava acontecendo. Está empatado o sete. 23. 23. Claudinha. Natasha. Levantamento aqui para a Gabi. Para fora. Saiu a bola da Gabi. Arbitragem está dando ponto para o Rio de Janeiro. Tocou em alguém. O primeiro árbitro. Desculpa, Marcos. Só para fazer a informação do fiscal. O fiscal que está do lado do Rio de Janeiro deu bola fora. O fiscal que está do lado do Praia deu bola dentro. Bola complicada, viu? Bola muito difícil. Mas quem assumiu a responsabilidade foi o primeiro árbitro. A bola não toca no bloqueio. A dúvida é se ela foi dentro ou fora. Vamos ver lá. A gente estava conferindo aqui. Está aí a Monique. Ó. Nossa. Pega ali uma fração de linha. Mas que é suficiente para caracterizar a bola boa. E o Rio de Janeiro agora vira. Olha aí. Mais uma vez para você. O Rio de Janeiro tem a bola do sete. Monique. Saque da Monique. Claudinha. Chegou. Ramírez, a cubana. É como eu disse. A levantadora, até para aliviar a sua própria pressão nessa hora, trabalha com objetividade. Se a Ramírez estivesse muito bem marcada, não estivesse virado, tudo bem. Mas a primeira oportunidade era para dar bola para ela. Por isso que ela estava reclamando tanto. Bernardinho enlouqueceu ali, olha só. Bernardinho enlouqueceu ali, olha. É realmente muito bem marcada como está a Natália nessa passagem. É a Gabi resolvendo para a equipe cariola. Mais uma bola do sete tem o Rio de Janeiro. Gabi. E problemas na recepção. Claudinha. Fabi. Roberta. Chegou a Gabi. Impressionante. Agora a Roberta forçou. E a Gabi, diferentemente daquelas últimas oportunidades, está no fundo. Ela tentou uma bola rápida pelo meio com a companheira. Mexe o Praia, enquadra agora a Juca Rijo e Malu, que entraram bem no set passado. E está saindo a Ramírez e a Claudinha. Três atacantes na rede do Praia, Juca Rijo no saco. Agora nesses momentos mais difíceis, a frieza, aquilo que foi estudado. E a lembrança de cada um que está no bloqueio ali pelas características do adversário. É muito importante. Sacou a Ju. Natália. Bloqueio, Praia. Bloqueio, Praia. Vira o placar e agora o Praia tem a bola do set. Marquinhos, não sei se você anotou os números. Esse foi o quinto ponto de bloqueio da Valeusca, mas já deve ter uns 30 pontos de bloqueio na partida. Entre Rio de Janeiro e Praia. É impressionante. Muito legal. 28, o Carlão. Roberta Jusciele. 14 a 14 nos bloqueios. Do jeito que está a performance nesse fundamento, certamente passará dos 30. tudo igual, 26 a 26. É a decisão. É emoção, né? Jusciele. Vai, 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 vai. Juvaleusca. Parou, parou no bloqueio. Alteração no Praia, vai voltar todo mundo, né? São seis alterações. Não tem mais alteração pra fazer o Xiline. Tá voltando a Claudinha no lugar da Malu. Vai voltar a Ramirez no lugar da Juca Rígio. E a Michelle de volta também no lugar da Fridarote. Temos de novo ali o bloqueio da Carol. 27 Rio, 26 Praia. Veja aí, a Natália. Ali a Valeusca. Experiente. Aproveitando a transmissão pra pedir uma revisão do posicionamento. Ela é capitã. Ela tem autoridade pra isso. E, consequentemente, para um pouquinho a partida. Veja aí, a Claudinha. O Gediel de Carvalho, então, tá ali junto à mesa, conferindo ali. E é uma rede um pouco mais complicada para o Praia, né? A rede de dois do Praia, né? Duas atacantes. Expectativa. 27 Rio, 26 Praia. Mais uma oportunidade tem o Rio de Janeiro pra chegar aos 2 a 1 na grande final. Claudinha. Michelle. E o Rio de Janeiro fecha os 7 com ponto de bloqueio. 28 a 26. O Rio faz 2 a 1 no Praia Clube aqui em Brasília. Daqui a pouco a gente volta à Sport TV. Somos todos campeões. Vamos lá, então, para os números do terceiro set. Rio de Janeiro ganhou. 28 a 26. E aí você tem, ó. Nenhum ponto de saque do Rio, 1 do Praia. Nos bloqueios, 6 do Rio, 5 do Praia. Pontos de ataques, 17 até 17. E nos erros do adversário, 5 do Rio, 3 do Praia. 34 minutos. A duração deste set. O segundo durou 36, né? E as pontuadoras da decisão, ó. No set, a Gabi com 8. A Alex com 10. Na partida, a Gabi passou a Alex. Agora a Gabi tem 17. E a Americana, 16. Marco. Jota, com a Natália muito bem marcada. O Rio se valeu da categoria, da habilidade da Gabi para resolver os seus problemas de contra-ataque. Outro detalhe muito importante da reação da equipe carioca foi a passagem tranquila, serena, da Jusceli pelo saque. O mesmo que já tinha acontecido na semifinal contra o Osasco. O time que não estava bloqueando nada, não estava defendendo nada, se ajustou, especialmente nessa passagem onde o Rio voltou a mostrar sua força nessa relação saque, bloqueio e defesa. E se eu destaquei negativamente para o Rio a atuação da Natália, que estava sendo muito bem marcada pela equipe do Praia, vou destacar também o aspecto negativo do Praia na reta final. A Claudinha, que veio fazer uma partida também espetacular, tomou decisões precipitadas na sua escolha de distribuição. Na reta final, na hora de decidir, tem que trabalhar na boa com a Alex e com a Ramírez, né? É hora de inventar nada. Por isso é importante a frieza, né? Nesses momentos, né? Você fazer a escolha mais correta. Mas isso é do jogo também. Isso aconteceu com o Rio de Janeiro no segundo set. Agora é o Praia saber reverter isso. Não pode sentir esse quarto set, porque o Rio de Janeiro, mesmo sofrendo a pressão que sofreu no terceiro set, conseguiu reagir no final. Só para registrar, né? Se não estou enganado, esteve 22 a 18. Esteve 23 a 20 para a equipe de Uberlândia. O Jota, e o Carlão elogiou tanto o bloqueio, né? No jogo, bem elogiando. Todos os sets foram fechados com o bloqueio. O primeiro com o bloqueio da Gicielo, o segundo da Alex e agora o terceiro com o da Roberta. Vamos então para o quarto set aqui da decisão. Está sacando o Praia ali com a Claudinha. Gabi, Roberta, Monique. Focou no bloqueio. Primeiro ponto, Adulvio. E Jota, a nossa coordenadora, Juliana Matos, me avisa aqui que foi pior do que eu falei. Estava 23 a 18 para a equipe do Praia. Rio de Janeiro tem esse mérito, né? Quantas histórias construídas a partir de uma grande virada. É um time que tem muita tradição. Isso pesa. Carol. O Cheve teve dificuldade na recepção, mas a bola chegou na Ramírez, mas é o segundo ponto do Rio. É o jogo dos bloqueios. É uma coisa impressionante. Mais um, olha. E hoje, até agora, a Gicielo é a central do Clássico, né? É a grande jogadora da função na partida de hoje. Aí a Gicielo. Alex. Se viu ali, sacou a Carol. Michele passou. Bola da Claudinha para a Ramírez. Primeiro ponto do Praia neste quarto sete. O Praia que está chegando à sua primeira decisão de Superliga. O Praia que é pentacampeão, menino. Dois a um, Rio. Sacou a Alex. Roberta. Jusceli. É, agora, o Praia vai ter que ter um pouco mais de atenção com essa primeira bola do Rio de Janeiro, né? Uma coisa que estava com dificuldade. A Roberta abandonou um pouco. Também em função de um passo um pouco irregular do lado do Rio de Janeiro. Atenção total do lado do Praia com essa bola. Sacou, Monique. Alex. Levantamento da Ramírez para Michele. Roberta. Gabi. Fabi cobriu. Roberta. E o Rio de Janeiro chega a mais um quarto ponto agora. O mais importante para o Praia agora é controlar o seu emocional. O Rio sofreu muito no set anterior pela virada sofrida no segundo. Não demorou de gerir a virada. Agora é o Praia que precisa rapidamente resolver essa questão. Ou seja, deixar para trás o que passou e voltar a pensar ponto a ponto no jogo. Aí a Fabi. Está sacando ali. Monique. Alex. Bola da Claudinha para Ramírez. Fabi que mergulha espetacular. Tocou na bola, Ramírez. Vale o ingresso, né? Para quem pagou o ingresso, pode voltar satisfeito para casa. É aquela imagem que fica. Jogada é de gênio. Por isso é considerada a melhor líder do vôleibol mundial. Que coisa linda. Impressionante como ela tem facilidade de dar o peixinho, né? Isso que não é uma coisa muito natural no feminino. Mas a agilidade dela, a disposição, a rapidez. Com 5 a 1, Rio de Janeiro, o piscininho para o jogo. Por isso que o vôleibol é o meu esporte preferido, Marcos. O esporte é incrível, né, Canão? Não tenha dúvidas, né? Ao menos na minha vida mudou tudo, né? Eu conquistei muitos títulos, uma medalha olímpica, minha família. Eu conheci a minha esposa, que é jornalista, ajuda numa entrevista antes de ir para a primeira Olimpíada. Hoje, a gente tem 28 anos de casado e três filhos. E um deles joga vôleibol. E a outra trabalha dentro do esporte. Tá emocionado aqui o Carlão e nós também, viu, Carlão? Que história bonita. Bonita. Olha a Michele. Natalia. Roberta. Jusciele. E a Roberta tendo a sensibilidade de preservar a Natalia nesse momento. Sente que o momento é da Jusciele. Ele tá arriscando a primeira bola. Por isso foi tão importante a mudança, a afirmação da Roberta na competição. Falava durante toda a temporada a importância de se aproveitar bem a Carol e a Jusciele, que são centrais de seleção brasileira. E a Roberta tá fazendo isso especialmente com a Jusciele hoje. Aí a Michele sacou a irmã dela. Ramírez. Toca no bloqueio. É ponto do praia. Amanhã o técnico José Roberto Guimarães divulga a lista das jogadoras que vão iniciar os treinamentos. E a 5 de agosto começam os Jogos Olímpicos Rio 2016. Sacou a Natasha. Roberta. Gabi. Defesa da Natasha. Chegou a Alex. Teve bloqueio. Ramírez levantou pra Michele. Tocou? Tocou no bloqueio. Literalmente explorar o bloqueio. Essa expressão vem da onde? É porque essa técnica é a técnica que você se aproveita das mãos do seu adversário a seu favor. Isso se chama explorar o bloqueio. Tá aí pra você. No detalhe. Conemoração da Alex ali com a Natasha. Todo o time do Praia. Roberta. Jusciele. Bola da Claudinha. Pra Cubana. Encheu a mão ali a Cubana. Esse jogo impressionante, cheio de nuances, momentos de tensão, recuperação. É um quarto e sete que já parecia que ia começar o Rio de Janeiro à frente. A Ramírez aí marcando o seu décimo sétimo ponto. Um jogaço. Que Superliga feminina. Ei, ei, ei. Por favor. Vai embaixo, por favor. Não dá a mão. Vai embaixo. Deixa ela. Deixa ela. Uma vida inteira você. Bora, galera. Vamos. Vai aqui. Ela arrasante. Vai respirar. Rodar de pera. Retomar. Retomar. Sem parar. Concentração. Bora, bora, bora. Você vai rodar na bola boa pra retomar. E é muito orgulho pelo esporte que é incrível. Ter o único esportista brasileiro com três medalhas de ouro olímpica, que é o Bernadinho. E o maior medalhista da história dos Jogos Olímpicos no Brasil. Em quantidade de medalhas é o Bernadinho. Com cinco medalhas. Com cinco medalhas como treinador e uma medalha como atleta. Sacou a taxa. Roberta. Veio o Monique. Então, só pra não deixar a dúvida, nós temos os nossos principais treinadores. O Zé Roberto, tricampeão olímpico, o único esportista brasileiro com essa glória. O tricampeonato olímpico. E o Bernadinho é o maior medalhista entre os brasileiros da história dos Jogos, com seis medalhas no total. Saque da Gabi. Claudinha. Alex. Bola dentro. Bola boa da Americana. Espero que eles continuem com essa gana de medalhas, viu, Marquinhos? Que não acabe esse apetite. A gente percebe a paixão nos dois, né? O comportamento do Bernadinho na beira da quadra, o comportamento do Zé Roberto, que não se difere nesse sentido. São diferentes na postura, mas a paixão é idêntica. Natália. Ramírez. Claudinha com o Valeusca. Fora. Saiu a bola da Valeusca. Que é o primeiro tempo técnico deste quarto set, né? No oitavo ponto do Rio de Janeiro. No próximo domingo tem a decisão da Superliga Masculina aqui em Brasília. Vamos passar pra frente essas bolas lá. Na rede de dois deles. Eles rodam uma bola. A próxima é de fundo pra Monique. Tem que ter atenção nessas bolas. A gente não pode deixar passar. A primeira tá jogando com a rede. A segunda é com ela. Bloqueia e defesa tem que jogar. Tá certo? Vambora. Vamos. Quanto à Superliga Masculina, o Cruzeiro já é finalista. E na terça-feira teremos... A gente vai conhecer o adversário do Cruzeiro. Taubaté em Campinas jogando em Taubaté. Sport TV ao vivo. A partir das seis e meia da tarde. Tivemos uma vitória do Taubaté em Taubaté. E a vitória do Campinas em Campinas. E agora o terceiro jogo, terça-feira. E também no masculino. Tem a possibilidade aí de uma final, né? Enfim, vai ter, né? Tanto Campinas como Taubaté nunca tinham chegado numa final. Vão enfrentar o Dimácio do Cruzeiro. Bota Dimácio nisso, né? Temos uma equipe mineira aqui na decisão da Superliga Feminina. E o Cruzeiro, né? Na masculina, a bola da Claudinha. Ela emplacou mais uma segunda ali, hein? Depois do tempo, teve aquela bola com a Valeusca. Ela riscou demais, uma bola... Essa nem pra com aquela não foi, né? Essa agora, ela teve frieza. Tá oito a seis para o Rio de Janeiro. Tá sacando o Praia. Natália com a Roberta. Bola colada na rede lá pra Natália. Outro Rio. Reveja. Loura no ponto. Veja aí a Fabi. Vai sacar a levantadora Roberta. Expectativa ali da Claudinha. Sacou Roberta. Tácia com Claudinha. Valeusca. Levantamento da Carol. Dois toques. Eu acho que ela foi mal em todos os sentidos. A opção errada. Buscando uma bola pelo meio fundo. Com duas atacantes na rede. Ou seja, podia levantar pra frente. Podia levantar pra trás. Então, técnica e taticamente, a Carol foi mal nesse lance. Valeusca. Passa da Gabi. Roberta. Ali no meio. Com a Carol é ponto do Rio de Janeiro. Que engraçado que em relação ao bloqueio, né? No terceiro sete aconteceu isso no Rio de Janeiro. Mal posicionamento, né? As bloqueadoras um pouco afastadas da rede. Isso tá acontecendo agora nesse quarto sete com o Praia. Desconcentrou um pouco nesse fundamento. Perde a agressividade, né? Quando tá sem confiança. Isso também tem a ver com o bloqueio mais distante da rede. Natália. Tássia. Claudinha com a Natasha. Marquinho, longe de criticar a performance que tá tendo nessa partida no bloqueio. Amigo, pra quem não sabe, quem não te viu jogando, eu falo, eu conto. Você foi um dos maiores bloqueadores do vôleibol mundial. Grande calão. 10 a 8 do Rio. Saque da Claudinha. Roberta ali no meio. Trabalha o time do Praia. Conduziu a Claudinha. Bola difícil. Ela não pode nem tentar a chamada bola de segundo. O ataque da levantadora. Pois ela tá no fundo da quadra. Não é permitido pra quem tá nessa posição. Olha aí, ó. Uma vacilada, né? Da Michelle. Uma bola fácil. Um apoio que poderia ter saído um contra-ataque perfeito. Ginásio Nilson Nelson, que no próximo dia 21 de abril vai completar 43 anos. Saque pra fora ali da Carol. Foi inaugurado em 21 de abril de 1973 aqui o ginásio. Veja aí a Claudinha. 11 para o Rio, 9 praia. Esse é o Ricardo Piscininho. Tá sacando a Alex. Fabi. Roberta com Jusceli. E a ponta do Rio. A recepção da Fabi me lembrou até um gênio falando em recordação dessa posição. Que era o Bernard Rasga. Que você ensinava os jogadores a se posicionar pra receber. Ele vinha aí de costas e fazia uma recepção melhor ainda. Ou seja, talento puro. O mesmo, eu digo, da Fabi. Saque da Bonique. Tássia. Claudinha com Natasha. Ramírez. Natasha levantou aqui pra Michele. Fabi. Roberta. Gabi. Bloqueio da Cubana Ramírez. Mais um. Já perdi até a conta de quantos bloqueios servem na partida. É um quarto da Ramírez, né? E curiosamente, se eu não estou enganado, os quatro em cima da Gabi. E a Gabi também tem dois pontos de bloqueio em cima da Ramírez. E eu não falei, Marquinho Jotinho, que ia passar dos 30. 17 a 16 de bloqueio. Passou dos 30. A Ramírez é a maior pontuadora. 18 pontos. Gabi. Dentro. Dentro. E ela não se intimida porque é bloqueada, não. É outra característica da Gabi. Jogadora fantástica. São quatro ponteiros que o Zé Roberto tem à sua disposição. Dispensando comentários. Fernanda Garay, Jaqueline, Gabi e Natália. E a Gabi agora chegou aos 18 pontos também. Alex. Defesa da Monique. Ramírez. Claudinha. Michele. Aí a levantadora Roberta. Valeusca estava lá. Fabi. Natália. Toque na rede do bloqueio do Praia. O Praia começou a se precipitar em alguns lances, como estava fazendo no primeiro set. Bolas largadas fáceis. Duas jogadoras sem comunicação indo na bola. Agora essa largada. Deslocamento. Precipitado ali da Valeusca. Claudinha. Ramírez. Desce o 9º ponto dela. Enquanto o Praia disputa pela oitava vez a Superliga e busca o seu primeiro título, o Rio de Janeiro já disputou 17 e venceu 10. Olha que aproveitamento inacreditável. Tem equipe comandada pelo técnico Bernardinho, que foi campeã de todas essas edições com a mesma comissão técnica. Roberta. Jusceli. Fora. E ela está dizendo que tocou em alguém. Ou está dizendo que foi dentro, porque ela reclama com a arbitragem. Ela está pedindo desvio, que o meu modo de entender não aconteceu. Olha aí, vamos ver. Parece que tocou no dedinho ali, mano. A Michele, dedo mindinho da Michele nessa equipe, operando de uma forma que não deixa dúvida. Roberta. Monique. Parou, parou, parou na Valeusca. É hora de pedir um tempinho, hein, Carlão? É o momento de dar uma parada, porque sentiu a pressão no Rio de Janeiro. Show de bloqueios nesta grande final da Superliga Feminina. Sexto. Sexto bloqueio da Valeusca. Tem muita estrela, né? Bernardinho, além da competência, tem um brilho na sorte para lá de especial. Ele não para a comissão técnica inteira, todo mundo na dúvida. Pede tempo, não pede. Pede tempo, não pede. O jogador adversário erra o saco. Foi o 15º ponto, o Rio. Jusceli. Gameres. Claudinha com a Valeusca. Teve que se arrumar ali. Teve que trocar o passo. Monique. Bola contra o bola da Monique. Uma coisa que não dá para entender também, essa altura da partida, do campeonato, nessa final, essa bola que não está acontecendo agora da Valeusca com a Claudinha. Já é a terceira ou quarta bola que não se entendem na altura, enfim, na distância. Isso não pode acontecer nesse momento. Não, 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 vem, 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 vem. Aqui, ó. Fecha aí, esquece. Vamos jogar. Vamos jogar. Tá bom? Boa da rede, tá certo. E aí vem Michelle e Alex. Vai, galera, vai, galera. Ela vem China com o meio furto. Vai jogar o meio furto. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Tá aí a Michelle com problema, hein? O Alê tá ali pertinho, tá acompanhando. Michelle tá com problema aí na... É, parece ser panturrilha, viu, Jorge? Panturrilha, né? Nas duas panturrilhas, é. Câmbra, né? Provavelmente. Descarte. É uma região muito sobrecarregada, né? A base do jogo toda, ela é feita na ponta dos pés. Aí dá um sobrepeso na região da panturrilha por conta disso. Aí o Bernardinho, 16 a 13 para o Rio de Janeiro. O Rio ganhou o primeiro set, perdeu o segundo, ganhou o terceiro. Tá ganhando aqui o quarto. Vale o título. Valeu, Scar. Agora sim, tudo perfeito. E antes da bola, elas bateram um papo ali no banco também. Teve um princípio de estresse ali com a Ramírez, mas ela se tranquilizou. E Capsinei tem muita admiração pela Valeu, acho que não à toa é sua capitã. E tem uma admiração profunda pelo comportamento íntegro dela como atleta. A preocupação com as companheiras, um dia a dia no praia. Torcida do praia apaixonada por sua capitã. Copeta. Natália bloqueia o praia, bloqueia o mineiro, mais um. Impressionante, você acha que o jogo vai fugir, vai disparar uma equipe, de repente volta. O outro bloqueio começa a funcionar de novo. Eu me arrisco que talvez esse jogo seja uma das maiores performances que eu estou vendo no bloqueio. Incrível. Chegou o décimo quinto ponto pra aí, encostou. Roberta. Natália. Tive defesa espetacular lá no fundo, o Valiuska. Roberta. Natália. Fora. Fora. A Natália é uma jogadora tão espetacular, fica sempre com uma expectativa que ela pode reconstruir durante a partida. Porque se fosse qualquer outra jogadora, o Bernardinho já teria substituído. Você vê a defesa da Michelle lá no fundo e depois a Fabi também no peixinho, no mergulho ali. E essa bola da Natália que saiu, olha lá. Não é uma crítica não, é uma constatação. Porque eu também não tiraria a Natália porque a qualquer hora ela pode resolver. Tá empatado aqui o quarto sete. Roberta com a Natália. Mais uma defesa lá no fundo da Michelle. Tássia. Fabi. Roberta. Natália. Tá impressionando mesmo. Tá impressionando. Passa na mão. Você tem a carona na primeira bola. Agora é a Roberta que não tá ajustando. Tá querendo ajudar a companheira e não tá ajudando. Tá sobrecarregando, que é diferente. Oitavo ponto de bloqueio da Valiuska. Tranquilamente vamos chegar aí. 40 pontos de bloqueio nessa partida. Se já não chegamos. Dá uma olhada aí, ó. 35 bloqueios até agora. Ela vai voltar alto. 17 e 18. Por favor, não desiste. Não, não desimobiliza. Vai descer mais de novo. Vamos lá. Vai, vai, vai. Dias palavras do Bernadinho. O Belegal. Dias palavras do Bernadinho. A confiança que ele tinha na Natália. Por favor, não desiste. Praia Clube na frente agora. Tá aí o placar. 17 a 16 para a equipe mineira. Mas isso acontece, Martinho, com os melhores jogadores. Isso é normal. Ela tá sendo pressionada. Foi montada uma estratégia em cima dela. Pra anular ela. Isso já aconteceu comigo também. Tenho certeza que o nosso companheiro Naubert aqui também. Que já jogou aí em alto nível. Eu já vi isso acontecer muito. Toda aquela pressão direcionada pra você. Isso faz parte, né? O Jota e a Alex também recebeu um sprayzinho também na panturrilha. Acho que é Mandinga, viu, Jota? Depois você tenta descobrir aí. Praia na frente. Tá sacando. Natália Roberta veio pra bola. E veio a Monique. Veja aí a Michele. A levantadora não pode perder jamais a sensibilidade com o que tá acontecendo no jogo. Você pode ter um gênio da função e naquele momento não estar bem. Então, a capacidade de entender a sensibilidade mesmo da levantadora é fundamental pra jogar com seus companheiros. Sacando Roberta. Valeusca, Claudinha. Pegar uma segundinha da Claudinha. Tá aí a levantadora. Valeusca! Olha o Praia pontuando. Décimo oitavo neste quarto set. Dezoito pontos, Valeusca. Dezoito pontos. Antes dessa partida, já era central que mais pontos tinha acumulado ao longo da Superliga. Agora, então, tá sobrando. Roberta. Carol, Carol. Jota, aí tem uma questão de bloqueio. Das duas equipes, tanto a Natália quanto a Alex, elas ajudam muito o bloqueio de meio. Me lembra muito o vôlei masculino. Elas vão pra frente pra marcar a bola de primeiro tempo. Se deixar, elas queimam junto com as jogadoras de meio. Chamada a marcação de dentro pra fora. Sacando a Natália para o Rio de Janeiro. Bola difícil pra recepção. Alex. Roberta. Fabi. Gabi. Bloqueio. Roberta. Agora aqui com a Monique. Tocou no bloqueio. É ponto do Rio de Janeiro. Fabi no mesmo lance. Faz a cobertura de ataque da Gabi, que ajuda a companheira a não perder o ponto. E na sequência faz o levantamento pro time chegar mais uma vez à vantagem. Foi o décimo nono ponto do Rio de Janeiro neste set. Natália. É a decisão. É a grande final. Sacou a Natália. Damiris, Claudinha, Natasha, Roberta. Fabi com a Monique. E a Monique agora decidindo as coisas pro Rio de Janeiro neste quarto set. Três bolas importantíssimas. A ciência é tática, né, Carlão? Você tem a Alex parada na paralela. Tem a Natasha na transição. O que vai enfrentar a paralela? Fechou a diagonal e fez o ponto mais importante dela na competição até agora. Foi o décimo sétimo ponto da Monique. O jogo tá parado aqui em Brasília. Fala, piscininho. Tá? Vem pegando alto, vem alongando. Vem, vem pra rodar. Damiris, se não passar, se apresenta pelo fundo meio. Tá bom? Pra Monique, espera um pouco mais. Espera. Passa isso aqui, ó. Tá indo como se fosse pra Natália. Aí ela dá aqui. Vai mais baixo. Faz isso. A rede é isso aqui, ó. Faz isso aqui, só isso em cima da bola. Boa, galera! Boa, tá de primeira! Todo mundo! Ficininho insistindo no bloqueio. Esse é o momento que o bloqueio e o saque tem que funcionar como nunca. Em relação ao que vocês estavam falando, você olhe, Marquinhos, a marcação, isso foi uma característica que apareceu com a seleção americana. Os americanos que começaram a fazer essa tática de bloqueio. A primeira vez que eu vi isso foi em 86 no Mundial. Seleção americana de Kartkeer. Esse Mundial que o caralho estranhou. Chance de fora, que foi um levantador. Ninguém jogava assim. Passa com a Natália. Claudinha com a Natasha. Mundial de 86, Carlão estreia com a seleção brasileira. Ele faz um dos bloqueios mais incríveis que eu já vi no voleibol com 17 anos. Informação sobre a Michelle e Jota. Realmente já estavam com preocupação de câimbras mesmo. Fez um alongamento aqui pra tentar coibir um pouco essas duas. 20 e rio, 19 e praia. Tá sacando praia. Você viu ali a Natália, viu ali a Natasha. Roberta. Gabi. Fabi. Roberta repete lá. Gabi. Defesa da Alex. Ramírez de bloqueio. Agora impressionante a confiança que a Gabi passa pra seus atacantes. A Fabi tá embaixo em todas. A Gabi já foi bloqueada umas quatro vezes e a equipe do Pará só não pontuou que a cobertura de ataque era feita pela Fabi. Mas essa é uma das melhores características do Rio de Janeiro. A cobertura, a continuidade do jogo, a transição. O Rio tá vencendo 2x7 a 1 e agora tá 21x19. Claudinha com a Ramírez. Monique é. Monique é. Bloqueou, pontuou. Mais um da Monique. Bloqueio simples, né? Chegou em terraça, uma das melhores jogadoras dessa partida, Ramírez. Sem nenhuma chance pra Cubana. Tentou enfrentar, se deu mal. Foi direto ali na direção, né? Do Bernardinho. Ao se virar. Sacada, Carol. Claudinha com a Natasha. Virou ali a Roberta. Natália. Natasha, Claudinha. Olha o ponto do Praia aí. É o vigésimo ponto do Praia. Clube. Praia vai mexer, Jota. Mais uma vez. A Frida Roig tá entrando em quadra. Número 7 entrando mais. Uma vez por causa da Michelle, né? Lembrando que a Michelle tá com uma dorzinha na panturrilha ali. Ficou adorando que pode ser o princípio de clube. A Natasha que você viu ali na recuperação da imagem. Seis pontos do jogo apenas. Rio de Janeiro buscando o seu décimo primeiro título da Superliga. O Praia Clube busca o seu primeiro título da Superliga. O Penta Campeão Mineiro. O Penta Campeão Mineiro. O Penta Campeão Mineiro. O Penta Campeão Mineiro. 22 Rio, 20 Praia. Sacou Alex. Fabi. Roberta com Jusceli. Tássia. Natasha levantou pra Pri Daroid. Teve bloqueio. Claudinha. Ramírez. Monique. Roberta. Gabi. Boqueio espetacular da equipe de Minas. Garadinho vai dar uma paradinha agora pra organizar melhor o seu ataque. Tem um pouco mais de tranquilidade. O Praia aperta. Volta a encaixar o bloqueio. Uma rede delicada pra equipe carioca. É a final dos bloqueios. É impressionante. Tá impressionando todo mundo. Tá chamando muita atenção. Fabi. Roberta. Jusceli. Natasha. Natasha. Agora vai ter que parar. Já vai ter que parar até no ponto anterior pra dar uma acalmada. O time encaixou o bloqueio novamente, como eu acabei de dizer. E a Alex no saque. É um saque perigoso. Ela vai muito alta. Tem que ter atenção agora na linha de passe. Praia Clube. 20 pontos dos bloqueios. O placar 22. 22. Natasha. Olha o Praia na frente agora. Do placar, ó. O que é isso? Eu mesmo já tô nervoso aqui. Que partida é essa? Impressionante. Que decisão é essa, amigo? Ninguém respira com folga no placar. Nem com folga de três ou quatro pontos, hein? E domingo que vem tem mais, hein? Cinco pontos seguidos da Natasha. Olha a Roberta com a Gabi. Bloqueio pra fora agora. E olha o Praia não se conforma, hein? Tão pedindo um toque na Gabi. Tão pedindo um toque na Gabi na volta do bloqueio. Que quase aconteceu, mas não pegou, não. Só se foi no rabo de cavalo ali, mas não aconteceu, não. Tudo igual. 23 a 23 é a grande decisão. Alex, Claudinha com a Natasha. Incrível que a Natasha não vinha se destacando nesse quesito virada de bola. Esse set, a Claudinha resolveu usar. Três pontos consecutivos. Aí vem aquela história que eu dizia da sensibilidade da levantadora. Tem que analisar o momento da companheira. E o momento é da Natasha. Não importa se ela é protagonista ou pativante. Praia Clube agora tem a bola do time break, né? Tá sacando ali. Tá quanto? 24, 23. Olha lá, Gabi! Fora! Não, o arbitragem está corrigindo o bandeirinho ali. A bandeira deu fora. A bandeira deu fora. Vamos ver aqui. Mas foi muito. Bola dentro, bola dentro. Bola dentro. Diga, Bruna. Mais uma vez a Drusilla nesse momento. Olha, tem que ter muito sangue frio, viu? Direto pro saque. Sabe as palavras, Bruna. Sabe as palavras. Veja aí a Drusilla. 24, 24. Do lado praia, inversão de simples. Até no aquecimento aqui. Frenete, por favor. Quanta emoção nessa final. A gente esperava muita emoção. Mas olha, ultrapassou todas as expectativas. Claudinha. Ramírez! Quem bloqueou foi a Natália. Por isso que não pode tirar, né? Como eu disse, se fosse qualquer outra jogadora, o Bernagin teria substituído. Mas a Natália, amigo, você fica esperando um momento como esse dela o tempo inteiro. Mesmo numa jornada ruim, onde ela está sendo muito, mas muito bem marcada pela equipe do Praia. Olha a chance que tem o Rio de Janeiro agora para o seu décimo primeiro título da Superliga. 25, 24. Drusilla. Drusilla. Sacou a Drusilla, tá-se a Claudinha. Chegou a Cubana. Chegou a Ramírez. Incrível a coragem dos atacantes do Rio, do Praia. O bloqueio chega, pesado. É uma performance incrível nesse fundamento, mas as atacantes não desistem. São corajosas. Inversão do 5-1 no Praia. Juca Rígio entra no saque no lugar da Ramírez. E agora também enquadra a Malu no lugar da Claudinha. Oposta que entra na rede, no lugar da levantadora. Três atacantes na rede e a levantadora no fundo. Bruna. Confirmando a Gabi de volta no lugar da Drusilla. Quarto sete já está com quase 32 minutos de duração. 25 a 25. Está sacando ali a Juca Rígio. Dificuldade ali na recepção. Chegou a Monique. Trabalhando esse ponto agora. A Ju levantou. Lá no fundo a Gabi. Natália. Monique. Chegou a Ju. Monique. Roberta. Natália. Que defesa espetacular ali da Americana. E aí a Juciel. Mas o Praia tem dado umas vaciladas nessa bola de graça. Você não pode apoiar uma bola dessa com a Juca Rígio. Uma levantadora mais baixa. Pressionar ela na rede. Tem que ter atenção. Tem necessidade de colar esse passo na rede, né? Tem que ter ansiedade. Atenção. Fora a opção também da Juca Rígio no contra-ataque com a Malu na saída, né? Ela tinha a opção da Alex na entrada. 26 a 25. Mais uma chance para o Rio. Daí a Ju. Veio o Alex. Vamos ver agora. Monique. Natália. Fora a bola. Está dando o quarto toque. Quarto toque da equipe carioca. Volta a Michelle no lugar da princípio. Ele contou como dois toques. Um toque em cada, ó. Está certíssimo. Aliás, Rogério Spikowski, o Capixaba é o outro que está brilhando hoje. Primeiro ar da partida. E é o hábito já designado para os Jogos Olímpicos. Nós representamos o Brasil na arbitragem no grupo de palco. Você viu lá o Bernatinho? 26 a 26. Hoje ele morre. Olha, a Natália foi falar lá com o Spikowski. Natália foi ali conversar com o Rogério Spikowski. Michele sacando. Expectativa lá do outro lado. Está empatado o sete. No jogo, dois setes a um, Rio de Janeiro. Roberta. Veio a Monique. Toda vez que chega uma hora de pressão com o Wesley, e aparece uma bola pelo meio fundo, eu me lembro da Sheila contra a Rússia, nas quartas de final, na última edição dos Jogos, quando ela atacou uma sequência de bolas decisivas. E o Brasil, todo mundo sabe, venceu e chegou depois ao bicampeonato olímpico. Mais uma para o Rio. Bola da Juca Rijo aqui para a Alex. Teve defesa. Olha a Roberta. Pode ser agora. Natália. É agora! Carol! Carol! O título é do Rio de Janeiro. É o décimo primeiro título. de Superliga do Rio de Janeiro. O Rio, olha os treinadores se abraçando ali. O Rio derrota o Praia Clube. Numa final espetacular, histórica, marcante esta final aqui em Brasília. O Rio fez 25, 18, aí 26, 28, 28, 26 e agora repetiu. 28, 26 para ganhar o título à equipe do Rio de Janeiro. E uma campanha espetacular, né? 26 vitórias e só duas derrotas para chegar ao título. Incrível! E o Praia Clube, é claro que está de parabéns. Fez a segunda melhor campanha. Ricardo Piscinim, toda a comissão técnica, toda a direção, trazendo essa equipe espetacular para essa decisão aqui em Brasília. Vamos lá, Bruna! Estou aqui ao lado da Natália, muito marcada hoje. Você certamente sentiu isso, mas está aí o título. Mais um título para você, Natália. Mais um título, acho que cada jogo é uma vitória diferente de uma na outra. Cada título tem sua história. E a gente fez mais uma. Eu, infelizmente, não pude ajudar tanto o time hoje. Realmente não fui bem no jogo. Primeiro sete comecei bem, mas... Depois acabei sendo bastante marcada ali, não consegui atacar. Mas parabéns para o time todo. A Monique, poxa, fez uma partida aí impecável. A Gabi também nos momentos que precisou bastante. Então, a todo o time aí, de parabéns que... Acho que o time é isso. Quando uma não está bem, a outra vai lá e ajuda. E o nosso time fez uma temporada inteira, não ia ser diferente hoje. Você é sobre essa temporada especificamente para você, Natália. Como é que foi passar por toda essa temporada? Para mim foi uma ótima temporada. A melhor da minha carreira, quem sabe. Não fechei do jeito que eu queria jogando. Queria até ajudar mais os times nos momentos difíceis, mas acho que não apaga a temporada que eu fiz. Então, queria agradecer a toda a comissão. Bernardo, principalmente, por sempre estar no meu pé ali. Me instigando, querendo que eu melhorasse. Com certeza, o resultado é o trabalho que a gente fez antes da temporada. Já dá para virar a chavinha antes mesmo do pódio? Amanhã tem convocação, né, Natália? Vai ter convocação? Eu estou de folga. Bem, gente. Uma semaninha para descansar. Hoje a noite eu vou viajar. Vai assistir? Pode assistir. De longe, mas vou assistir. Eu quero dar uma descansada agora. Esquecer de vôleibol um pouquinho. E depois eu vou estar com tudo aí descansada no dia 11 para a convocação. Depois um açaí com a Alex, Mílima? A Alex é uma querida, uma super amiga que eu fiz mais uma gringa aí que a gente acolheu muito bem. Eu acho que o Brasil tem disso. Tanto a Fermi quanto a Alex, elas falaram que elas nunca foram jogar num país igual o Brasil, que a gente jogou ali esse tão bem. Que tratasse elas assim com tanto paixão, que abraçasse elas mesmo. Então, acho que o Brasil dá de parabéns aí por ter esse calor aí que é sempre assim. Obrigada, Natália. Jota. Continua a festa das meninas do Rio de Janeiro. Mais uma conquista de Superliga do Rio. O time do técnico Berladinho, da sua comissão técnica. As meninas do Praia Clube retribuindo, né? Todo o carinho da sua torcida e também da torcida de Brasília, que de repente estava com o Praia nessa parada. Pois não, Alê? Estou aqui com a Val, central da equipe do Praia, mandando beijo para a torcida e reconhecimento. Eu queria perguntar mais a temporada, primeiro, assim. Quão orgulhosa você está dessa temporada e quão orgulhosa você está do seu time nessa temporada 2016, Val? Aos 36 anos, você começou a jogar Superliga com 16. Eu estou emocionada. Eu não costumo estar emocionada, mas é um time que merece muito e que ralou desde o início. A gente fez história no Praia. Eu acho que ainda falta um pouco para ganhar do Rio. A gente pecou ali no segundo sete, mas é coisa de jogo. Eu estou muito orgulhosa dessa equipe. Eu tenho que agradecer muito ao meu marido, que está sempre comigo, nos momentos bons e ruins. O meu sogro que faleceu ano passado, os meus pais estão em casa, minha sogra, minha avó. Eu acho que essa equipe é muito merecedora de estar aqui hoje, de ter protagonizado um grande jogo. Essa equipe foi muito valente. Eu acho que está todo mundo de parabéns. Você fez uma temporada digna de ser convocada para a seleção. Eu sei que você já abriu mão. Se você estivesse na lista amanhã, ou estiver na lista amanhã, você pensa, repensa isso? Eu queria saber, essa foi sua última Superliga? Não, eu ainda jogo. Eu ainda tenho... Eu estou muito bem fisicamente ainda. Mesmo com 36 anos, eu quero jogar ainda mais uma ou duas... Desculpa, Superligas, não. Não, não. Mas eu não tenho nenhuma pretensão de convocação para a seleção. Acho que o Zé sabe disso. Eu preciso... Eu me dedico muito, oito meses de exaustão. Eu preciso dessas férias. E eu vou para as férias com a consciência tranquila do que o trabalho foi feito e muito bem feito. Obrigado, Val. Bruna. Ali, eu estou aqui ao lado da Monique, muito emocionada. Agora ela até parou um pouquinho, mas aqui estava chorando, porque certamente é muito especial esse momento para a Monique. A Monique que defendeu o Rio de Janeiro entre 2007 e 2010, depois foi para o SESI e teve uma sequência de lesões no SESI, não conseguiu brilhar e hoje está aqui com esse título. Infelizmente, ao lado da Michelle, vamos botar as duas aqui, pode se juntar ali a sua irmã, Michelle? Monique e Michelle, portanto, nesse jogo, enfim, que era tão esperado esse duelo entre vocês, muito emocionadas as duas. Eu vou falar primeiro com a Monique. O que representa, então, depois de toda essa trajetória, né, Monique? Então, foi uma série de playoff muito difícil. A nossa semifinal foi muito difícil. Hoje também a gente não sabia quem ia ser campeão. Todos os sets foram lá, vai a dois. Foram muito apertados. Então, depois que acaba, vem o choro de alegria. Agora é só comemorar. O Fred, a gente parabéns. Eles fizeram uma ótima campanha. Realmente, hoje, estava indefinido. Ninguém sabia. Quem veio no ginásio não sabia que ia sair campeão. Michelle, dá para explicar um pouquinho do sentimento misturado aí dentro? Eu acho que é um sentimento de alegria, né, de felicidade pela equipe toda. É um grupo maravilhoso e, com certeza, eu vou sentir saudade de todas elas. E o choro é porque a gente gostaria de sair com a vitória, mas a gente sabe do mérito da equipe do Rexona. Parabéns para a minha irmã e por toda a equipe que jogou muito bem. Eu acho que a gente vai amadurecer ainda mais. Foi a primeira final da maioria. Então, elas estão de parabéns. A gente começou um pouco ansiosa, mas a gente viu que dava e acreditou até o final. E o mais importante é que a gente não desistiu. Então, eu estou muito orgulhosa desse grupo, porque eu vou sentir saudade. Elas estão de parabéns. Fiquem à vontade para se abraçar. Valeu, Oliveira. Estou aqui com a Fabi, líbero da equipe do Rio de Janeiro. Foi uma temporada diferente para vocês, porque vocês tiveram vários jogos complicados, difíceis. Mas um time que mostrou maturidade e evolução de algumas jogadoras, como a Natália, que jogou muita coisa. E você mantém de um nível muito grande, né, muito bom. Primeira pergunta que eu vou te fazer. Amanhã tem convocação. Se o seu nome estiver na lista, você repensa tudo isso? Não, eu sei que não vai estar. Eu conversei bastante com o Zé. Foi uma decisão muito tranquila que eu tomei. É difícil, é uma decisão complicada para o atleta, mas vários fatores me fizeram chegar a essa decisão. E um deles foi a Camila. Foi ver a evolução da Camila, foi ver como ela vinha se preparando para esse momento. E é o momento dela. Acho que eu vou ficar muito feliz, já falei isso para ela várias vezes, de ver ela brilhar. Eu tenho certeza que eu tive uma função muito bacana ali na seleção, eu sei disso. Dentro do grupo, uma jogadora mais velha, experiente. Mas esse grupo está preparado, são jogadoras incríveis. Eu tenho certeza, convicção, que a Bright vai dar um show nessa Olimpíada e vai representar não só os líberos, mas, enfim, vai ser muito bacana poder vê-la brilhar. Depois de tantos anos convivendo junto, assim. Eu estava me emocionando, é que os meninos estavam nem escutando, mas vendo essas duas, realmente é de emocionar o carinho que elas têm, a Michelle e a Monique. Enfim, parabéns para o time do Rexon aqui. O Praia jogou muito o voleibol hoje, nos colocou pressão, a gente conseguiu sair num momento muito difícil nesse terceiro set. Parabéns pelo Praia, pela brilhante campanha que fez e parabéns pelo nosso time que conseguiu suportar uma pressão muito grande nesses momentos decisivos. Legal, foi. Obrigado, parabéns mais uma vez. Bruna. Aqui ao lado da Roberta, a gente falou tanto sobre essa expectativa, se ela começaria como titular nesse jogo de hoje. E, mais uma vez, ela recebeu, matou no peito essa responsabilidade, soube distribuir, inclusive, vendo que a Natália foi muito bem marcada, explorou a Monique. Já esperava esse equilíbrio aqui hoje também, né, Roberta? A gente já veio estudando muito elas essa semana e eu me estudei junto com elas, porque eu sabia que elas iam marcar aquilo que eu tinha feito nos últimos dois jogos. Tentei ao máximo mudar o jogo algumas vezes e em alguns momentos assumo que forcei algumas bolas que não devia. normal do jogo, acho que minha primeira final, eu tô super feliz de ter entrado e saído desse jogo tranquila, com sorriso no rosto, botei meu coração dentro da quadra, acho que os erros iriam acontecer, eu só deveria saber como lidar com eles. Tô super feliz, acho que esse time, assim, é nota mil. Eu não consigo explicar o quanto a união das meninas, de quem tá no banco, a todo momento será pra cara de todo mundo, parece que todo mundo tava dentro da quadra. Eu acho que isso que nos levou pra cima, a gente reverteu vários pontos, a gente tava atrás várias vezes no set. Eu acho que a força do grupo na hora de falar assim, agora não, é nosso, vamos atrás, isso fez a diferença. Roberta, você falou muito durante esses últimos dias aqui, relembrando o aprendizado que você teve com a Fofão, com a Fernanda Venturini. E a Fernanda Venturini tava aqui hoje, ela revelou pra gente que logo depois do primeiro jogo na semifinais contra o Osasco, ela passou uma mensagem pro Bernardinho, dizendo, Bernardinho, olha, vai dar tudo certo, bola pra frente, mas eu gosto muito da Roberta. Obviamente, então, ali, ela declarou a preferência por você, como é que você se sente com isso? Ah, eu falo que eu tive um prazer imenso de trabalhar com ela, muita gente falava que ela era uma pessoa única. Eu era 8,80, então já me deu aquele medinho quando eu fui trabalhar com ela. Mas ela me acolheu assim como uma filha, brigava comigo como uma filha, passava a mão na minha cabeça. E durante a Superliga esse ano, eu recebi algumas mensagens dela no meu celular também. E eu acho que, como recebi da Fofão também, eu acho que qualquer mensagem vindo de pessoas diferentes como elas, só tem como agregar. Eu fazia eu pensar em algumas coisas diferentes. A Fernanda realmente mandou uma mensagem antes do último jogo da semifinal, desejando toda a sorte, falando que não poderia cair largada. Depois ela veio a cobrar porque a largada caiu. Mas eu fico feliz, não só por ela querer que eu jogue, mas por ela acreditar no meu voleibol e já ter trabalhado comigo e ter visto o meu crescimento. Parabéns pelo título, Roberto. Alexandre Oliveira. Estou aqui com a Gabi, um dos destaques. A Roberta gritou ali. É um dos destaques da Superliga e, claro, do Rio de Janeiro. Onde o Rio de Janeiro mostrou mais força nessa temporada, né? Perdeu apenas dois jogos. A temporada foi muito consistente e com jogos muito difíceis, né? É, a gente cresceu principalmente na semifinal. A gente passou com uma pressão muito difícil, perdendo o primeiro jogo contra o Osasco. E essa partida foi dificílima, muito disputada, alto nível o tempo inteiro. Mesmo errando muito, a gente conseguiu não perder a cabeça. A gente saiu num terceiro momento difícil no terceiro set. A gente buscou um set praticamente impossível. E isso mostra muito a união do nosso time. A força que é a nossa família. Que é a filosofia de trabalho do Bernardo. Que é o tempo todo passando confiança uma pra outra. Que nos momentos de dificuldades, uma aparece mais, a outra aparece um pouquinho menos. Mas é isso. Se ajudando a cada ponto, isso fez a diferença nos jogos de hoje. Pra buscar mais um dia. Você nem tá nervosa, né? Com a convocação amanhã, de manhã. Convocação nem é importante. É ano olímpico. A senhora tranquila, né? Vai ser convocada a certeza. Muito pelo contrário. Eu tô mais que ansiosa. Esse ano, principalmente, né? Vivendo a cada dia. Buscando esse sonho que eu tenho de jogar minha primeira olimpíada. Quero muito estar ali nessa convocação. E buscar essa vaga pra jogar, quem sabe, a primeira olimpíada. Obrigado, Rui Gabi. Parabéns pelo título. Bruna. Ale, eu tô aqui ao lado do Bernardinho. Recebendo o apoio das filhas Júlia e Vitória. Bernardinho, você no início quis descartar, certamente, o favoritismo. Mas ali no terceiro sétimo, o Praia chegou a abrir 23 a 18. Valeu ali a tranquilidade e a experiência do Rio de Janeiro nessa decisão? Eu acho que a maturidade que o time adquiriu ao longo desses anos é o que nos traz. Ainda é ter momentos como esses. O time foi um jogo um pouco tenso, um pouco amarrado, um pouco... Não foi um jogo... Foi um jogo de muitos ralichos. Acho que o público te divertiu muito, a adrenalina permanente. Mas não foi um jogo tecnicamente de altíssimo nível. Mais importante, jogadores como a Natália, que dependem muito do ataque, não terem feito uma grande partida, mas saberem contribuir em outros fundamentos. Isso foi muito importante pra mim, da alegria de ter feito um trabalho onde elas adquiriram maturidade, consistência. Realmente são jogadoras que demonstram o nível hoje de, enfim, suportar momentos, pressões, como pouco se viu no vôleibol feminino. Então eu fico muito feliz de ter essa conquista. Técnicamente falando, não foi uma grande atuação. Mas mesmo sem ser uma grande atuação, você conseguir ganhar de um time como o Praia. que teve uma temporada fantástica, numa final tensa, com uma certa responsabilidade maior. Acho que isso é muito importante. Bernadinho, parabéns por ser um Deca campeão. Eu volto com você, Jota. Muito obrigado, Bruna. E agora a premiação. Vamos à premiação. O Viva Vôlei da Monique. Você que participou, né, da transmissão aqui, acessando, votando. Tá aí a Monique. Ah, então vamos lá. A Natália aqui ganhou e ela deu o troféu pra Monique. Marco e Cazão. Olha aí, ó. É, com todo respeito ao torcedor, o torcedor errou. Né, a Natália teve muita dificuldade. É, o Bernardo frisou muito bem. É importante. O vôleibol, ele tem vários fundamentos, mas não é só ataque. Hoje ela tava muito bem marcada. Mas você, isso foi uma coisa que eu sempre me concentrei na minha carreira. Se eu não estava bem no ataque, eu poderia rever na defesa, no saque, né, tentar ajudar. Ó, Jota, e a Alex aqui do Praia, bastante emocionada, chorando bastante aqui, esperando a entrada da equipe pra receber a premiação do segundo modelo. Você tá vendo aí a Valeuska? A equipe do Praia, neste momento, é chamada ali vice-campeã da Superliga. A grande campanha do Praia Clube, elogiada também a campanha do Praia, pelo Bernardinho, agora há pouco, falando ali a Bruna. As medalhas para as jogadoras do Praia Clube de Uberlândia. O Emmanuel tá ali, entregando a medalha, né, sem dúvida nenhuma, é a figura mais importante nessa entrega de medalhas, né. Ele é o baluarte aí do vôlei de praia. Grande campeão. Grande campeão. E não só isso, né. Não para de receber homenagens, justas homenagens. Justas homenagens, porque ele foi um dos que iniciou o vôlei de praia no Brasil, né. Vou botar aí ele, Frank Roberto Lopes, Zé Marco, enfim, jogadores que... Moreira, Garrido, Lula, enfim. Se a gente for citar aqui, né, Marquinhos, acho que você tem um conhecimento melhor do que eu em relação à praia. É, teve realmente uma postura dentro da quadra, agora fora da quadra, muito importante. Daí a premiação, então, pra equipe do Praia Clube de Uberlândia, vice-campeã. Aí a Claudinha. E o que também chamou muita atenção, né, a emoção das meninas, né, das ganhadoras, das vice-campeãs. Todo mundo se emocionou muito, né, com essa final, com essa decisão aqui em Brasília. Um carinho da torcida do Uberlândia. A partir de amanhã, o time do Praia vai começar a entender o que representou essa Superliga. Chegaram a uma final pela primeira vez. O time nunca tinha conquistado uma vaga para as semifinais. No ano que foi campeão mineiro, vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Superliga. Dá essa dorzinha na hora da verdade de prata. Mas daqui a pouquinho, elas vão entender o peso dessa conquista, que também tem muita importância. E era uma final, né, que obviamente o Rio ganhou de 3 a 1, mas... Era um jogo que merecia um quinto sétimo. Verdade. Muito bem jogado. É um jogo que teve um rendimento no bloqueio impressionante. Aí a Leila, né, que é a mulher do Emanuel também. Pedalistas olímpicas juntas às Olimpíadas. Isso é muito importante, né, a participação dos atletas. Isso é uma mudança que está acontecendo no esporte. Isso virou lei, né, a participação dos atletas na gestão das confederações. Tem que estar presente. A Leila ali bem emocionada. Muito emocionada a Leila lá. Agora cumprimentando todas as meninas. Aí a equipe vice-campeã da Superliga. Disse o Bernardinho, né, time valente, time guerreiro. Além de todos os ingredientes técnicos e táticos do time, é claro. E trazendo para o rol dos principais treinadores do Brasil, o excelente profissional, que é o Ricardo Sininho. Se eu fosse a confederação, Marquinhos, eu sinceramente premiaria os dois técnicos, né. O Bernardinho ao concurso. Um prêmio diferenciado para ele, né. Merece. E tentar aí também premiar o Piscininho, né. E aí o time campeão. Aí vem o Rio de Janeiro. Décimo primeiro título da Superliga, o Rio de Janeiro. Aí vem elas. Primeiramente as medalhas. Depois o troféu para a equipe do Rio de Janeiro. Olha lá. Onze. Décimo primeiro título de Superliga. Hoje o presidente da federação, o Carlos Reinaldo Sopo, que é o presidente da Federação Carioca de Vôlei. Aí o Sérgio Farias, que é o presidente da Federação daquilo do Distrito Federal. O Carlão Rios, que é o presidente da Federação Brasileira de Arbitragem. Olha aí, ó. Elas vão no ritmo, hein. A alegria da equipe do Rio de Janeiro pela conquista. No ano olímpico, faltando 123 dias para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Muitas delas aí, é claro. Na lista do Zé Roberto amanhã, né. E agora vai ser entregue o troféu. Amanhã, portanto, o Zé Roberto Guimarães divulga a lista, né. Para o início dos treinamentos. E você, é claro, vai acompanhar ao vivo no Canal Campeão. Está aí a Regis, a Regiane, vai levantar o troféu da equipe campeã. Tá, chegou ali a comissão técnica. Chega ali a comissão técnica do Rio de Janeiro. A equipe que trabalhou para esse título. Olha, Fabi. Fabi está pedindo também ali para uma foto, né. Com o celular dela. Ah, uma selfie, é uma selfie da Fabi com o grupo, olha lá. Capricha aí, Fabi. E a Regis, levantando o troféu. A equipe do Rio de Janeiro, mais uma vez, campeã da Superliga. Décimo primeiro título de Superliga do Rio de Janeiro. Aí a imagem da conquista, a imagem da festa. Aqui no ginásio Nilson Nelson em Brasília. Saiu o girasio Nilson Nelson. Que recebeu o público total.